Ok, só me dá permissão de administradora e de apresentador, só já compartilhar a tela. Ok. Então, boa tarde a todos, né, daremos início à defesa de tese de doutorado do Marcelo Alves dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG. É a defesa número 434, não, isso? Não, é mais número 434, mas não está dizendo aqui na Apo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aos membros da banca por terem aceito o convite. O professor Júlio Normei, do DAS, da UFSC, Santa Catarina. O professor Tito Luiz Maia Santos, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia. Os professores Leonardo Antônio Torres e Luciano Cunha Pimenta, do Departamento de Engenharia Elétrônica da UFMG. Gostaria de agradecer a vocês por terem aceito participar dessa banca. E agradecer também ao professor Antônio Ferramostra, da Universidade de Bergo, pela colaboração e orientação nesse trabalho do Marcelo. Bom, a defesa, a apresentação se dará em inglês, né, e logo a fase de arguição será feita, para, bom, como cada banca, cada nome é o que a preferir, e o nome é o que a preferir. Marcelo, tu tens aí 50 minutos para apresentar o teu trabalho, em seguida a gente passa a fase de arguição, e depois a gente passa a fase de deliberação fechada entre os membros da banca. Ok? Então, Marcelo, eu também. Por favor, go ahead. So, thank you, Guilherme, for the introduction. And I also want to thank you and advance the committee for taking the time to validate this work. It is the result of my doctoral research. It's entitled Multiplative Control, Schemes with Avoidance Features, developed by me and collaboration from my advisors, to whom I also thank you and advance for the collaboration. So, during this presentation, I will briefly introduce the problem, motivate, and also try to formally state the problem that we are trying to handle here. And also try to show a little bit about how the literature addressed the avoidance problem, and to state the contributions and the objectives of this thesis. Then we're going to have three sections, more technical one, where we're going to show the main results that we found during this research, with three permulations for avoidance within MPC, and then show a case study with Coach Rotter, with V, to later throw some conclusions and some continuity proposal for this research. So, the first question that we need to answer is, first of all, why we want to use MPC, and why we want to use MPC for avoidance. The main motivation behind the work of MPC is because it is an advanced control technique that can ensure systems that meet quality and inform standards, and they are able to handle underactuated MIMO systems to ensure input to output and internal stability. And there are two features, which is prediction capacity, and the main ones to ensure constraint satisfaction during execution, that are very interesting in this type of controller. So, MPC provides policies that optimize specific efficiency criteria and guarantee constraint satisfactions for the system. In recent years, mostly the last two decades, MPC achieved progress, theoretical progress in terms of stability, robustness, also the incorporation of secondary objectives, among others. And by being a receding optimal control horizon, this type of technique gives a lot of flexibility to the designers in terms of how to impose constraints and auto-designed objective function. And because of that, we found the literature nowadays, a lot of new possibilities for applications requiring multiple objectives, and also a strong movement towards MPC for new types of solutions and structures in terms of control. When you consider multi-level control frameworks, the traditional way of solving multi-objective problems, and they use some sort of cascade structures, which should consider an upper-level strategies to detect feasible reference, while the low-level strategies execute this reference. However, even though this solution is very well-known, and we have some good solutions, include applications with this, we may have some problems when using this type of multi-layer structures because of changing dynamics around the reference, and also the problem of constraint satisfaction during the reference change. So this might lead to performance deterioration when the coquelet between the layers are not handled accordingly. One solution for this is to consider multi-objective problems within a unified non-coquist schemes. And the avoidance is a particular case of multi-objective problem, and it is a challenging one because at the end of the day, it involves non-convexity. And historically, solutions try to split the reference generation from the dynamic control problem. Very novel, for example, in robotics, when you consider planning and control separately. But recently, we found non-coquist schemes exploiting most of the ANOPCE flexibility in terms of design constraints and the objective function. In terms of non-convexity, the works handled in this ANOPCE try to approach the problem through convex approximation. But since avoidance considers holes inside the space, it's a very specific type of non-convexity, most of these works cannot be applied. And we found the literature some practical solutions for this. Avoidance problems using ANOPCE schemes, which try to directly add constraints to the optimization problem. However, we may have some feasibility issues here. And also, most of the works consider regulatory formulations for applications that are tracking applications. And we may have some difficulties in terms of stability guarantees. So, this approach in the literature, the approach that we can find nowadays, leave some MPC fundamentals aside. And this is the main motivation of this work, which to formalize concepts and provide a good theoretical background for this control problem that has become more prevalent. So, in terms of model-predictive control, what is model-predictive control? It's a methodology of control. There's a lot of strategies within this methodology. And all these strategies are based in three main concepts, which is prediction, optimization, and receiving horizon policy. And, for example, let's consider a prediction model. This is a non-linear prediction model here, subject to constraints in the states and the inputs. And with this prediction model, we can define a cost function composed of a term that is a stage cost and a terminal cost. And with this cost function that is composed by these ingredients, which is a horizon length, this stage cost, this terminal cost, and also with an additional ingredient with a divisible invariant set, we can formulate a standard MPC controller for regulation, which is to minimize the value function. The decision-of-air was a sequence of control signals. And we'll add some constraints. It's an initial condition constraint, a constraint for prediction, a constraint to impose the states and the inputs to be limited to the admissible spaces. And also, a constraint to enforce the terminal state should be an invariant. This is the standard formulation for MPC. We can try to, from this formulation, get into a tracking formulation. It's easy to do if we consider this approach where we define some stationary artificial state and inputs, which are equilibrium points. and we define this joint steady states and input set, which is defined by the ZS set. And also defining a continuous convex and positive defining offset cost function, which is a function that tries to minimize the distance, some measure of distance between the artificial variable and the target. And if it is, we can restate the optimization problem, defining this cost function. And here, what's interesting to show is that here, the state cost, it is based on the error between the artificial states and the states, and also the error between the inputs, the artificial inputs and the inputs, also the terminal cost. However, in terms of the offset cost function, it is some sort of steady state target optimizer and it is trying to minimize the distance between the artificial reference and the target. And with this, we can formulate the problem, trying to minimize this cost function, subject to the decision variables. We're going to have, again, initial condition constraint, prediction constraints, and other constraints imposed on the states and the inputs. And now we have something different here, different here, which is to enforce that the artificial variables are stationary and we also need to enforce the terminal state should be in a terminal set. So, what does the detracting formulation solve this? On the left here, we have a figure, which it has two set points here. We have initial condition and this set, this rectangle set here is a set of equilibrium points. The dark gray sets are the sets of invariants for the set point two and set point one and the light gray sets are the domain of attraction considering these set points. So, what we can see here is that start for this initial condition, we can find some feasible path towards the set point one. However, we cannot find some feasible path towards the set point two if we do not do anything and different here. A solution should increase the horizon. However, we start to increase the horizon to strike formulation providing, provide enlarged the domain of attraction with this yellow set which results in an enlarged invariant and also enlarged the domain of attraction. And so, we can find some path towards the set point one and the set point two even doing set point changes we could be able for this formulation to maintain feasibility. So, the other problem that I want to talk a little bit is the avoidance problem itself. Again, we're gonna define a nonlinear system here to define the states and the outputs. They will be constrained in terms of the states and the inputs. and now we will define the set O with a set of non-feasible regions to be avoided so the admissible set which can be obtained from the states and the input constraints becomes a non-convex set because we need to subtract the non-feasible regions from the previously admissible set. So, this will require the evolution of the system to be constrained to this modified set which is mainly and often a non-linear and non-convex set and that's what poses the problem of the avoidance. So, there are two main approaches here. We may enforce the constraints directly and we may enforce the constraints through relaxed avoidance constraints. Enforcing the constraints directly we can take the same ampersy problem for the regulatory problem and we can modify that problem basically modifying the constraints posed on the states and the inputs and also the terminal constraints to consider this non-convex set that takes into account the non-feasible regions. So, the other idea is to consider this relaxed constraint is based on the idea of adding a new term in the valid function which will be an avoidance term and trying to minimize this avoidance term without changing anything in the constraints in such a way that the constraints and the search space for the optimization problem is convex however going to have a valid function that becomes non-convex and dispose of problems in terms of ampersy analysis of stability and robustness. So, to exemplify this avoidance problem we have this figure here it's the same example as before I'm just showing the set of equilibrium states the invariance for tracking the invariance for each set point in the regulatory formulation and now we have this non-feasible region which is cutting through the invariance tracking for the regulatory problem the invariant set for tracking and also the set of immutable states and that shows what the problem of avoidance is which is restrain in some regions of the state space and that might put some problems in terms of stability for example because some parts of the invariance cannot be reached so how does the literature approach this problem and we'll define in some big big classes here some work considered direct constraints some others consider relaxed constraints we have regulation and tracking problems the space might be no or no and there are some work doing formal analysis what I noticed is that I took 10 of some of the more relevant work and in terms of the works that are imposing direct constraints and relaxed constraints it's very well distributed most of the works consider regulation problem on a few the tracking problem the thing about being the space to be no and or no are very equal distributed but only two works do some sort of formal analysis here and in this thesis we're trying to consider relaxed constraints considering tracking problem the space to be no or no is not a constraint of our formulation and we also want to provide some formal analysis so the contributions are an obvious set point tracking of schemes with avoidance features demonstration of work safe feasibility for changing targets and preveling non-feasible output regions to be avoided and demonstration of ISS property with respect to the avoidance cost so the main contribution if I could state would be solving MC problems with non-convex at least with space by adding penalties and showing that the resulting equivalent convex problem is input three states table so the first formulation we're going to see is a linear formulation for that we're going to consider this linear time variant and ecosystem subject to states and input constraints and we're going to consider a finite previous than no number of non-feasible regions in such a way that the admissible output space will be redefined as this non-convex set and since we're doing a track formulation consider that there is an admissible equilibrium associated to a target output in such a way that this equation here must hold and also consider this set of equilibria we can define the set of joints states and also the set of reachable outputs by the sets Z and YR so the control problem that we're trying to solve is to track any reachable target ensuring that the evolution of the system lies outside the non-feasible regions and if the target is reachable and feasible and there's no feasible region in the neighborhood of the target the arrow to the target must converge to zero otherwise it must converge the system must converge to a set around a steady output an important concept here throughout this work will be this idea of penalty very known in the nonlinear programming literature so here what we consider is that we have a value function v and a constraint here a non-convex constraint and the literature shows and says that this constrained problem to minimize v subject to this constraint is equivalent to this penalized problem where we have this term here with the penalty and for this to be equivalent or even equal we need to define v to be a positive constant and this function must be positive if the constraints are not being satisfied and it must be zero or otherwise so under some conditions this problem are even considered to be equal in other words the optimal will be the same so we can define the control problem the optimal control problem based on these ideas and for that we're going to define this cost functional and it is composed of three terms the first term is a dynamical term composed of stage cost and terminal cost the second term is a stationary term is the offset cost function trying to minimize the distance between the artificial variable and the target and we have the term for avoidance which is based on this penalty ideas so with this function we can define the optimal control problem which is to minimize the cost function that I just presented here we have as decision variables artificial variables and the optimal control the control sequence and this will be subject to initial condition constraints to additional constraints to subject the prediction process to the dynamics of the system and also constraints on the states and the inputs and here we're going to have these last two constraints which at the same time enforcing that the artificial variables are stationary and also enforce terminal condition for the terminal state so the question that we asked after formulating this problem is what happens in terms of stability for this type of controller and investigating this problem we proposed this theorem which states that the closed loop system is ISS with respect to the avoidance cost which means that there is a KL function beta and gamma such that for any feasible interest state bound B and B is a bound of the avoidance cost the solution of the system exists and satisfies this inequality so to prove this result we need to follow these steps the first step is to show that their artificial variables converge to the optimal solution the optimal steady triplet that minimize the offset cost joined with the avoidance cost because only the conversion to the official variable doesn't prove that we are converting to the target or this steady state the second step is to prove that we have a lower bound for the artificial error which in the states and the artificial variables and also we need to show that the system is recursively feasible which means that for any feasible initial state the closed loop system will be will remain feasible and also we need to consider a Lyapunov function which we call it a shifted value function and we need to show that this Lyapunov function for that we found some lower bounds and we show that this function holds decreasing properties so it is indeed a Lyapunov function and now we want to show that besides Lyapunov function is an ISS function and for that we show that there are some bounds of this valid function such a way that is an ISS function and we have some results in the literature that shows that if a system admits a ISS function the system is ISS with the same bounds and also we sort for another result in the literature we can see that the system is stable without and no feasible region so that together with the fact that the system is ISS with respect to the avoidance cost finishes the proof of this theorem so this controller holds some interesting properties the first one is stability under changing set points because the system is ISS and if the avoidance cost tends to zero it will be stable to the target also when on reachable reference and the consideration the proposed controller scares the systems to a reachable steady output that minimized the avoidance cost plus the offset cost and this controller holds the properties of large domain of attraction presented in tracking formulations and finally if we consider some exact penalization in such a way that the constrained problem will be equal to the penalized problem we can ensure avoidance so here we have an example we're going to consider a system it's a bone plate system however to assess the avoidance we're going to consider an non-convex plate and therefore the system becomes a system with non-convex admissible output so we're going to have the position the orientation the first derivative of this state as states the inputs will be directly the derivative of the angles the second derivative of angles the outputs will be the position of the ball it is subject to some input constraints the plates are composed by this ellipsoid and that miss ball output set will be the union of this ellipsoid we're going to have a quadratic offset cost and a penalty cost that is trying to enforce that the ball doesn't lie outside the plate and here we're going to have some avoidance gain also and looking at the result the system starts from the lower part of this left figure and there is no direct path towards the target it's this upper left part of the figure so the controller must find a compromise between reducing this error between the state and the target and try to avoid to be outside the plate and when we look to the error graphic we can see that this idea of multi-objective happening because sometimes assistance stop decreasing but at least reduces the decreasing rate in order to perform the avoidance and this gives this idea of multi-objective which is within this control strategy that we are proposing so another question that we want to answer is what happens to this controller when we consider uncertainties so now we're going to present a robust fire formulation of this controller the problem description is about the same what changes here is that now we're going to consider an uncertain linear time-pari instance because we have some uncertainty here applied on the states we still have constraints on the states and inputs and we still have a previous number of non-feasible regions which is redefining the admissible output space as a non-convex space so the control problem is a problem of tracking some reachable targets ensuring that the evolution of the system lies outside the non-feasible region and now despite the uncertainties and also if the target's reachable and feasible and there is no feasible region the system must converge to a bounded set in the neighborhood of the target otherwise must converge to a bounded set in the neighborhood of a steady output that minimized a given performance in our units so for that we're going to consider the tube based robust approach although there are some other approaches for robust of amp-c in the literature we're going to follow this tube based robust approach for that we're going to consider a nominal system with the same system without the disturbances and we're going to consider a same feedback control law sometimes called a dual feedback control law which is based on a nominal control law u bar and also a control law a control term here that's trying to minimize the prediction error in such a way that the prediction error dynamics can be stated by this equation and for that we need that this matrix k will define a closed loop system that is stable in other words for this discrete system this k matrix will ensure that the system is sure so based on some invariant arguments if this prediction error belongs to a robust positive invariant all the evolutions of this error will also belong to this robust positive invariant in such a way that we can define that evolution of these states will belong to this robust positive invariant centered at the nominal state and this gives the idea of two trajectories that we are trying to use and we can use this constant this idea for constraint tightening in such a way that we might be able to prove robust constraint satisfaction for this system so we are going to modify the constraints for the states and the inputs based on the difference with the robust positive invariant and also the robust positive invariant multiplied by that feedback gain and we can all consider also the avoidance constraints using this idea of two-love trajectory because you want to the output of the system to lies outside any non-physical region but this is the same to say that the nominal output must lie outside any of these non-physical regions modified with a non-physical region enlarged with the domain of attraction in such a way that we can define a more conservative admissible set for the systems the system tried to provide some robust constraint satisfaction for the closed loop system so in terms of the control design we are going to consider again a dynamic term with a stage cost and a terminal cost a stationary term based on the offset cost and a second stationary term with the avoidance cost what is different here and is worth noticing is that all the states and the artificial variables and all the variables are based on the nominal condition so we can pose this optimal control problem with the robust setpoint tracking with avoidance and we want to minimize develop function that just defined with decision variables being the nominal sequence of control inputs and also their official states and inputs and here there is something different which is to consider that the initial condition for prediction comes from the ideas of two buff trajectories and are related to the robust invariance and also we're going to subject the system to prediction constraints the constraints for the states and the inputs will be the tight and constraints and are still need to find and to impose that their artificial variables are stationary and to impose some condition on the terminal variable so solving this problem in a receding horizon fashion we're going to find this control law with the composition of this solution this first term plus this second term is trying to minimize the prediction error based on this feedback game so now we also want to answer if this formulation is stable and fulfill the constraints robustly so we propose this theorem which states that for a given target and any feasible initial state the closed loop system is input to state state robustly fulfill the constraints throughout time and if the target is reachable and the closed loop system reconverts to a neighborhood of before however we must handle the problems that appears because now we're considering uncertainties so we still need to provide some steady condition convergence and now we're going to consider the nominal variables we need to consider that artificial error is bounded also considering the nominal variables and we need to consider and prove that the system is recursively feasible and here the idea of trajectories helps to show that the system is recursively fusible and this implies in robust constraint satisfaction after that we propose the same Lyapunov candidate and we can find some upper and lower bounds for this Lyapunov candidate as well as show that the decreasing property hold for this function and here there's something different that appears with something related to the uncertainties so this is indeed the ISS Lyapunov function and we need to show that it is also a ISS Lyapunov function we already knew that it is an ISS Lyapunov function with respect to the avoidance cost but now we want to prove that it is ISS with respect to avoidance cost and the disturbances the uncertainties then by showing this we can show using ISS arguments that the system converges to a region around a steady condition basically and that finishes the proof of this this theorem there is something interesting here which is a simplified approach because the computation of invariants and robust invariants sometimes are not trivial so we can consider this idea it's based on reachability analysis so we're going to assume some initial condition and we're going to use this equation to recursively found some reachable set which the set of where the system can achieve considering all these possible states the possible inputs and all the realization of the disturbances so using this idea of reachable set we can change slightly what we did before and now we're going to consider instant k the prediction error to be equal to zero and by doing that we can state that the error at k plus j will belong to the reachable set at instance j so by doing this we can change the tightening procedures and consider some simple sets to be computed so now when we procedures using the point reagent difference we're going to use the reachable sets and not the robust positive invariant so here we have an example we're using the formulation with the robust invariant here so we have a double integrated system they have two states two inputs we put some constraints on the states also on the inputs the distribution set as represented here as a zonal top also general feasible regions represented as a zonal top and have some offset cost function it's quadratic we define some avoidance gain and the disturbance will be random and given by this distribution with a truncated gaussian distribution so in this theory we are showing the evolution of the system and the initial condition is this square this marker this squared marker and the target will be this circle marker here and this arrow show the phase portrait of the system showing the natural evolution of the system if we want to reach the target at the nominal trajectory in the dashed line will follow this phase portrait will follow this natural evolution so to put some problems here we add a non-feasible region trying to prevent the system to follow this natural trajectory and using a controller for avoidance the previous one here we don't have uncertainties yet the controller could find a way towards the target but avoiding to lie inside this non-feasible region so when we add uncertainties we can use the formulation that we just described it and here what is half different is that the non-feasible region will be actually being enlarged considering the robust invariant and we have some evolutions of the systems for different realizations of the disturbances and this blue set containing the evolution of the system is the two growth trajectory so we can go from initial condition to the target avoiding the obstacles while accounting for the uncertainties that are acting on the system and here are the right theory we can see the idea of the semi-feedback law because the nominal control law and the dashed line it is obtained from the optimization problem the finite horizon optimal control problem that we posed and but we have the additional term trying to minimize the prediction error and with this term the optimal the control others actually applied to the system is this solid line here okay so in this last more technical part we want to understand what happens when we actually consider an extension for nonlinear systems because up to now we're only considering a linear description of the dynamical system so now we're going to consider a nonlinear time-variant system and what will be changed what will change here is this dynamical model in terms of the state equation and the output equation and we need to handle all the problems that are going to appear because of this description of the model as a nonlinear model we still have the states and inputs to be constrained we have some finite previously unknown number of nonphysical regions acting on the system and we define the admissible set and as we're going to do and use a tracking formulation we're going to state that any suitable target is associated with an equilibrium point and for that we're going to use this system dynamics to find this condition and with this condition we can define a set of joint states and inputs and also the set of bridge board outputs like this Gs and Yr and here there's an important assumption which is to say that the steady output univocally defines the equilibrium and there exists a function to find the equilibrium states and equilibrium inputs based on the steady output so the control problem is the same control problem of the linear formulation we want to track the reachable target without lying inside any non-feasible output if the target is reachable and feasible there is no feasible region around the target want the error to go to zero otherwise we must converge to a steady output and the difference will be in how we can handle the problems that the non-linear prediction model brings to this to this formulation so in terms of the the value function the cost function for this optimal control problem we're still going to have three terms it's a dynamic term stationary and a second stationary term but now we're going to consider a more general idea which should not state that the control horizon is equal to the prediction horizon for that reason that this two summation appears and also it appears a control law here with a control law beyond the control horizon and we still have the stationary term for the offset cost and also the stationary term for the avoidance cost so when we consider this cost function and we minimize this cost function with the control sequence and the artificial variables we can impose the initial constraints also subject the system to the prediction and here again the terminal law appears because you're considering a prediction horizon difference from the horizon and we can subject these states the inputs to the admissible space and we also need to enforce that the artificial variables are stationary and to impose some terminal to impose some constraints on the terminal states and so with this in a receding horizon fashion you can find an optimal control law to be applied to the system and what we want to understand here is if this formulation holds the property of stability and recursive feasibility that we showed before so we posed this theorem very similar to the one before we still are going to consider that the system is with respect to the avoidance cost such a way that there is a KL function beta and a k function gamma that for any feasible initial state the solution of the system satisfy this inequality and what we will be changing here with this theorem will be the proof so I'm not going to repeat the results but I try to say what is different so we need to follow the same steps we need to show static condition convergence and here the difference that since we're dealing with nonlinear system we need to consider some Leibschitt continuance arguments and also some convexity arguments the proof for artificial error boundness is about the same it is based on the convexity and the compactness arguments and the repercuted feasibility is based on optimality and variance arguments and we just need to handle the problems that we have because now we are manipulating some stage costs that are nonlinear and in terms of the upper and lower bounds for the reponaut candidates and also the decreasing property they are both based on optimality arguments only manipulating the nonlinear stage costs the structure of the proof is the same the ISS bound will also be based on optimality arguments and once we have the decreasing property and once we know that the shift of value function is the function the ISS bound proof follow the same structure and arguments and we can also use the ISS arguments to show that the function is ISS and the system is ISS and we can do some results in the literature stating that this nonlinear controller is stable to finalize the proof so we can working with nonlinear systems the problem of invariance becomes a little bit harder to solve so we can formulate some simple ideas for this controller we're going to present to you the first one is this formulation with terminal equality constraints with similar to the cost function defined before to be more simple here we're going to consider the prediction the control horizon to be equal there's no terminal cost because we consider a terminal equality constraint and there's an assumption of n-step controllability that needs to be made for this formulation so we can pose this controller in such a way that initial minimizes function with these decision variables we're still going to have initial condition constraint prediction constraints subject to the states and inputs to the admissible space we have still the constraints to enforce that artificial variables are stationary and all we have and the main difference we have a relaxed terminal equality constraint in this optimization problem the second formulation it is a weighted terminal cost where it doesn't work with any terminal constraint and using the former value function we can add this term it's highlighted with a weighted terminal cost and base it on this term the idea is that considering this terminal cost we might be enforcing also that means that the system will reach an invariant which will be a level set of the terminal cost so we also need to define this terminal control law for this formulation and going to the optimal control problem we want to minimize this class function using these decision variables we're going to have about the same constraints initial constraint prediction constraint concern of the states and the inputs and now we have to impose that artificial variables are stationary and there is no terminal constraint which is one of the main advantages of using this formulation no need to compute any terminal condition so we're going to show an example it's an example considering a mobile robot navigating the environment obstructed by obstacles these states are the position orientation it is actuated on forward and angular velocity the outputs are the position we have some constraints on the states the inputs the obstacles are unknown but detected with a sensor that is simulated there are two prediction horizons and a control horizon here because we're going to compare the formulation of terminal equality and with terminal weighted cost the term the cost is a quadratic cost we have some penalties for this to define the obstacles and we also define avoidance gain for this problem and here we have the results the errors represent the mobile robot with the heading of the error giving some idea of the heading of the mobile robot the circle around them defines the sensor range of detection and they start from the upper left part and goes for the target in the lower right part and we can see that the system finds a ray through the obstacles and converge to the target without any collision and when we look to the tracking error we can see that in a lot of points the system stopped decreasing the error just to avoid the obstacle and some points it even increased the error to the target to avoid the obstacle which gives this idea of multiple objective function and we can see that in all the simulation the system was within the constraints imposing on the state and the input variables one thing that is interesting here also is to show this idea of enlarged domain of attraction here I computed the domain of attraction for a formulation using a regulatory empathy controller for avoidance and tracking and see control for avoidance in both cases considering there are no equality constraints and we can see in green the domain of attraction for the stabilisation problem is much smaller than domain attraction for the tracking problem with this larger box so I'll show a case study considering quadruot revie where we'll be applying all the controllers that we saw so we define some states with the position orientation the derivative of position orientation that inputs here the lift forces of the quadruot revie the output might be either the position or the position plus the yellow angle in here this definition is related to how we want to perform obstacle avoidance and also related to some constraints the system might have for example in the linear system we need to enforce that the yellow angle are equal to zero at all time so that's related to this definition and we have some input constraints because of the force limits some state constraints because of the system limits and the math so the linear formulation you're going to consider a terminal equality formulation considering also previously no obstacles the robust formulation a terminal weighted cost with a funnel approach is an top set representation no obstacles and random sustained uncertainties and in the nonlinear formulation we're going to consider a terminal equality constraint and a terminal weighted cost formulation both to compare these both ideas and also we will consider previously unknown obstacles so I will show these results in this video the first formulation is the linear formulation the sphere around the UAV is the range of detection the red dot on the surface of the obstacles are the measure of the sensor and we define a sphere around this dot to be how the controller are perceiving the obstacles and we can see that this controller was able to start from the initial condition and drives the system to the target dot and collision the robust formulation we're going to see here that we have this expanded regions which are based on the idea of expanded the non-feasible regions for robust constraint satisfaction when we have this sudden movement it's because the uncertainty and the disturbances are being applied to the system and this causes this sudden movement and the system avoids the obstacles even though we have uncertainties and it converges to a region in the neighborhood of the target in the non-linear formulation we compare both formulations here in the last we have the two formulations in the middle in formulation with all terminal constraints and on the right the formulation with terminal constraints the results are similar the controller are able to avoid the obstacles what is interesting to notice here is that the formulation without terminal constraints has a faster convergence rate and that is basically because of the artificial variables since for a system with high orders this impose some trade-off between the horizon length and the convergence time so to talk about the conclusions the main argument relates to how this work relates to how one could work on non-convex issues by proposing equivalent convex problems the avoidance was obtained through penalty functions allowing to work with convex admissible constraint sets and the artificial variables are used to achieve a large domain of attraction and to avoid loss of recursive feasibility and the presence of changing targets and the main result is the demonstration of stability and recursive feasibility under the assumption that the penalty designed for avoidance is bounded over time some continuity proposal is to study avoidance study invariance analysis for non-linear system to export explicit formulations for avoidance to investigate ideas of evidence that predict control schemes and also to investigate the problem of avoidance in non-euclidean spaces here are some papers that was published during my PhD time some conference papers and journal papers and also here the reference that I used throughout this presentation and just to end I want to say thank you for the friends and the macro group for all the discussions and the fund that we had throughout these years also for the people and the staff on the postgraduate program the INSAC that financed this research also the department of electronics at UFMG and also the agencies which also in different parts of this research finance some part of this work and I also want again to thank you the committee to take the time to evaluate this work thank you my advisors we have been working together for a long time now and it's always very fun and interesting to work with you some very good ideas and paths and problems to solve and I also want to thank you my family and my parents wife brothers and all the other members of my family we've thought that I'm going to be here today so with that I conclude the presentation thank you okay thank you very much Marcel for the presentation I think it was around 15 minutes perfect so now I pass to the next phase of this defense and I'd like to ask the professor Julio Normei from the University of Santa Catarina to make his comments and questions thank you Julio for the acceptance of this to participate in this this conference you can say Portuguese in Portuguese sorry okay thank you first I want to thank you the invitation to participate in the defense of Marcel e realmente é um prazer aqui compartilhar esse trabalho com outro membro da banda e poder ver aunque seja virtualmente o caminho como antonio e também digamos parabéns ao marcelo pelo trabalho os orientadores tanto antonio como guilherme e realmente muito legal ver o grupo do guilherme aí produzindo trabalho dessa qualidade e vendo isso sempre fico com a pena de que ele não tinha ficado por aqui trabalhando com a gente com coisas que acontecem na vida muito bem é bom eu vou começar fazendo alguns comentários gerais assim e para um pouquinho da apresentação e depois trabalhando assim as coisas mais pontuais o trabalho trabalho superinteressante com uma construção teórica muito muito importante mas também com o pelo prático se ao marcelo não descuidou aí a questão de levar isso para aplicações apesar de ter sido muito formado resultados foi bem interessante colocou algumas aplicações de interesse aí do grupo e da pesquisa assim na área o documento realmente me sorprendeu super bem escrito tá muito muito bem muito bem sinceramente depois vou comentar a única coisa que eu encontrei ao longo do documento coisa rara assim de tu ler 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 e não achar nenhum assim é uma coisinha nem mínimo detalhe depois comento sempre realmente parabéns aí marcelo pela escrita não sei quando em quanto foi o trabalho do guilherme do antonio revisando e corrigindo coisas mas acho que talvez tenha sido pela qualidade da minha apresentação entre o inglês que a primeira versão que ficou o trabalho muito legal o trabalho que tem parte de teoria e tá de aplicação tá e a única coisa que eu não teria assim de crítica documento é que eu acho que vocês tentaram marcelo tentou dar uma uma próxima que cada capítulo está associado a um dos trabalhos que ele publicou e então tem algum momento algumas coisas que se repetem bastante na explicação do problema que ele comenta que vai repetir aí algumas coisas nada 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 que não se agrave mas que podia ser digamos de repente um resíduo citando que a pessoa procurasse essas aparece a repetição de algumas coisas que se colocam várias vezes tá que estou informado também realmente tá digamos você tem que ser sincero que eu não sou nenhum craque nessa parte teórica do mpc então realmente mas acho muito bem formalizado de mostrar todas as coisas e também o resumo do trabalho está muito bem escrito a conclusão também ele motiva bem o problema coloca bem as coisas e depois deixa problemas abertos na conclusão e aqui é um trabalho bem bem redondo e a apresentação foi também super boa assim gostei muito tá muito tranquila mostra que domina perfeitamente o que está falando então nota nota 10 aí é bom detalhes do documento que ia comentar acho que duas coisinhas uma é a letra o uso da letra b e b aparece na matriz como matriz de controle no sistema de variável estado e depois tu usa ele também para probar um então isso aí depende de seria bom arrumar e trocar e vamos lá chamar b estrela ou b barra ou alguma coisa assim porque tá certo que se pode entender contexto mas não é legal num único documento colocar a mesma a mesma letra para duas coisas e a outra coisa que eu acho que é uma pessoa não sei eu no início da hora do trabalho quando tu comentas o trabalho e comentas as contribuições eu acharia legal já aí comentar as publicações na parte inicial do documento para que ele então já fique né é digamos sabendo que as contribuições que tem já foram analisadas publicamente em algum lugar tu acabou deixando só para o final certo mas como já comenta da contribuição no início eu acharia legal certo que pudesse fazer aí um pequeno assim em uma página ou se tu comentas quais são talvez não todas mas pelo menos é mais importante e fazer um comentário desse desse assunto isso aí seriam minhas única minhas únicas comentários assim sobre o documento de forma geral não depois alguma coisinha particular vou comentar não sei se o Marcelo quando tu quiser comentar alguma coisa me responder não é só nessa questão talvez aí da publicação acho que até agora os comentários todos super pertinentes mesmo inclusive essa questão do balance aí eu entendo que estava pelo contexto está para entender mas mais de uma pessoa já reclamou sobre isso não vou parar de usar de usar de definitivamente mudar essa essa variável na parte das publicações aí eu até não sei o momento que você falou porque isso aí foi cabeça dura em mim o Guilherme queria colocar essa minha tradução com o Antônio também mas enfim vou colocar minha tradução tá tudo bem não assim eu acho que deixa mais claro tá a construção do trabalho se tu dizes olha isso não somente foi aqui que eu estou escrevendo se não é também complicado né mesmo se não precisa detalhar se tu quiser fazer um detalhe mais mais detalhe alto pode colocar até o final mas deixar que o leitor tenha que ler todo o trabalho para chegar lá e saber disso acho que não é interessante tá beleza então tá tá uma coisinha agora eu lembrei que também tem assim lá no início do capítulo 1 quando tu vai na página 32 que apresenta aquele exemplo para mostrar simulações que usaste também aqui na apresentação certo aquele exemplo da da que tu comentas sobre quais seriam os problemas que aconteceriam por causa do do das regiões não alcançáveis deixa ver se eu abro aqui é acho que o mesmo que está na apresentação né sim é isso aqui isso e hoje seria legal além dessa apresentação que tu fez não é uma crítica a alguma coisa sino que acho que seria legal tu adicionar também algumas simulações dos movimentos de vários tempos e de repente mostrando as possibilidades mostrando como o sistema pode perder a estabilidade certo de determinada condição para que isso porque tu comentas mas digamos acho que seria legal mostrar para motivar por onde que vai seria simplesmente um adicionado sei lá um par de figuras e uns comentários para mostrar isso aí é mais uma agregaria de ponto de vista didáctico para a pessoa que está lendo o que está acontecendo sim lembra que uma tese muitas vezes vai ser o material de leitura para alguém que vai entrar no tema leia a tese do Marcelo que sentou um cara de aí vai nos ajuda um pouquinho mas eu concordo eu acho que vai enriquecer sim colocar a evolução aqui e mostrar assim o caso que isso aconteceu beleza muito bem outro pontinho assim que é um detalhe também mas acho que isso aí acho que é uma tendência assim tu começa o capítulo é uma coisa que se mistura entre nomenclatura e e a questão de formulação porque o capítulo 3 está só formulado digamos seria uma solução nominal certo? sim no sentido que tu não está considerando nem erro de modelagem nem perturbação nem nada sim mas se tu leia o documento tu vai dar conta que isso só é comentado no final quando tu vai motivar o capítulo 4 quer dizer que tu vai ajudar agora isso aí então em nenhum momento o leitor sabe ou entende que o que tu vai fazer aí vai considerar o tempo todo que a saída do processo ou estado do processo é exatamente igual ao estado do modelo e em realidade em nenhum momento na tua escrita parece que que é processo e que que é modelo só a parte X X de K X de J e isso confunde então para mim confundiu e acho que seria interessante bom ou dizer claramente isso aqui supostamente é o modelo do processo certo? vamos considerar para o sistema de prejetivo que as previsões são calculadas com esse modelo e que não há erro ou seja, todo o comportamento do modelo e do processo são idênticos e portanto nós precisamos distinguir variável nominal e variável não sei o que e deixar isso claro no primeiro parágrafo quando tu apresenta o processo entendeu? sim eu acho que pode deixar mais claro por exemplo porque tu usa aquela nomenclatura que usa X de J é a predição de elemento elemento J horizonte e X de K é a saída do processo entendeu? então tá no controle de prejetivo clássico aqueles anos 90 a gente usava sempre K mais J em K para saber que 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 é a saída do processo e que é a saída da predição não sei que isso complica muito a anotação mas o motivo de eu ter tirado foi exatamente a questão da anotação que tava ficando meio feio eu sei eu sei eu entendo eu vou deixar isso mais claro entende? mas aí o Gaido se tu aclarece bem que que digamos que que é processo e que modelo ou que tu vai considerar nesse caso que o processo é igual ao modelo entendeu? pronto aí porque isso no capítulo 4 fica claro no início porque no capítulo 4 tu coloca um modelo com perturbação apesar que tu não dizes que o processo mas teria que e aí tu diz o modelo que vão usar para a predição é não tem o W e o X barra né? e aí depois tu trabalha toda a formulação com o nominal e tenta buscar a diferença entre o X barra e o X para resolver o problema na parte robusta tá? mas isso só aparece então no capítulo 4 mas no capítulo 3 tá meio perdido não sei se concorda com o que eu tô dizendo não, eu concordo eu concordo fica um pouco fica um pouco perdido mesmo acho que quando a gente olha um pouco do ponto de vista mais mais prático mesmo o que que é processo o que que não é fica confuso mesmo isso também vai aparecer no final mas de uma maneira muito 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 ampassant que é quando eu deixo claro que o modelo que eu tô simulando é um modelo não linear por exemplo isso que eu ia falar pra ti tu comenta na hora do exemplo na hora do exemplo tu fala isso olha o processo foi feito como um modelo linear tá? mas então seria legal chamar outra variável porque tu não precisa dela muitas vezes certo? tu só precisa dela quando tu no momento que digamos que usa para medir e realimentar então se tu trocar aí não vai trocar muita anotação sei lá chamar XP ou XP ou XP ou XP alguma coisa que seja de processo e não mais sim não entendo alguma ok tá outra coisa que eu acho que que está digamos eu sei que não é o foco do teu trabalho mas assim um dos problemas normalmente aparentemente quando tu lê o trabalho parece que sintonizar esses controladores é a coisa mais trivial do mundo e não creio que seja certo? é um fluxo tá? ou seja, não tem um absoluto ou seja, toda teoria está baseada em questões de estabilidade e factibilidade mas isso não é suficiente para não aplicar em termos de aplicação porque tu precisas de desempeño certo? e aí supostamente isso é terrivelmente dependente de como tu sintonizas sim, sim e aí sabe que um PC para um sistema complexo com muitas variáveis não sei que se tu, digamos escrever uma segunda tese para falar disso mas pelo menos tu podes colocar alguns comentários sim de como foram escolhidos qual é o efeito dessas coisas como isso vai afetar a tua solução entendeu? ser um pouquinho mais mas sim de grande sentido é, eu cheguei até a pensar em talvez adicionar acabei não colocando mas eu cheguei até a pensar em talvez colocar um anexo para indicar algumas regrinhas que com o tempo eu fui vendo tem até uma regra uma regra prática para tunar esses controladores é deixar as matrizes Q e R numa ordem de grandeza menor do que as matrizes do Cuxo 7 que tem que ficar numa ordem de grandeza menor do que as matrizes do do custo de avoidance aí isso razoavelmente já dá um bom start para você começar a mexer e tentar achar uma solução mas de fato eu não comento nada disso na tese porque assim apesar de o contributivo estar assim na indústria na academia há muito tempo tu sabe que esse continua sendo um pouco um gargalo de todas as coisas na hora de colocar para funcionar é? ou todo mundo apanha mesmo que tu diga ah, eu já trabalho como em PC há 20 anos mas puxa tu pega um problema complexo e tá então toda toda assim contribuição que tu possa dar para guiar o leitor e a pessoa e dizer mais ou menos como tu chegou nos resultados acho que é uma coisa bem interessante para ser adicionada, tá? acho que tu ajuda a gente tá muito bem então isso aí é um ponto um ponto legal tá ainda na parte de de implementação tá acho que outra coisa que não não ficou claro apesar que tu se comenta isso bem no final quando falas do caso no linear e acabas aprendendo uma solução que tenta simplificar o problema porque tu sabe que esse problema completo é muito duro de resolver e numericamente papai aí tu comenta mas antes disso nada se comenta acho que seria legal também falar um pouquinho do custo computacional da solução que está se implementando ou seja mencionar pelo menos bom, isso aqui digamos qual é o gargalo qual é a questão digamos de possibilidade de tempo real entende-se? ou seja por enquanto simuladas não sei se isso tu nas simulações tu tinhas um modelo tipo meio tempo real que permite tu tinhas que manter um tempo de amostragem qual é entende-se? esse tipo de coisa de novo nada que seja escrever uma nova tese para isso mas pelo menos colocar comentários e discutir um pouco esses aspectos acho que seria também uma coisa interessante certo? sim sim porque aparentemente até chegar lá no final do capítulo da parte no linear tudo é também muito tranquilo e talvez não seja assim ou alguma das partes seja mais complexa de implementar que outras eu acho que posso achar uma maneira de colocar alguns comentários mais simples mas assim até um dos motivos que eu o problema é complexo talvez não foi a melhor solução mas o problema é complexo a ponto de eu eu não falo do problema porque ele é tão complexo que eu vou gastar muito tempo para falar dele mas talvez eu possa simplesmente deixar claro que o problema é muito complexo tanto eu acho que nas propostas de continuidade lá tem uma parte que vai nesse caminho de tentar achar soluções que seriam possíveis ser executadas em tempo real para sistemas de alta hora principalmente esses sistemas mecânicos que usam muito essa questão de evitamento de obstáculo são sistemas com alta frequência de amostragem e o problema é bem grande por isso bom a gente está trabalhando com com o Guilherme junto com ele com o trabalho do Richard e sabemos que há muitos gargalos aí para serem até de coisas que na prática a gente meio que não leva em consideração ou é displicente tá como o fato de normalizar o modelo antes de aplicar o controle e isso acaba tendo um impacto enorme nos problemas então há muita coisa que eu sei que não é coisa do seu trabalho não é o foco do trabalho mas acho que são remarques que se podem colocar ou comentários que podem ajudar a pessoa a olhar um pouco mais o contexto do seu problema tá sim tá outro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte olhando um pouco as simulações e os resultados tu podes ver que em algum momento o teu sistema de controle tem um comportamento bastante arisco digamos tá com variações do sinal de controle muito grandes em algum momento certo então tá na formulação digamos que tu tá colocando do ponto de vista teórico explicitamente tu nunca coloca nenhuma restrição no do reino seria na taxa de aparação do controle isso é uma coisa que na prática não dá para viver sem isso certo? sim então a ver talvez é uma dúvida minha porque assim como a gente faz um controle preditivo de transformar a restrição em um absoluto em uma direção de um rei acho que ao contrário também dá para fazer certo? então na realidade o único que seria que o espaço do U que tu tá usando ele seria variante no tempo porque depende do anterior do valor um incremento de controle não pode superar um certo valor implica que o controle não pode superar o controle anterior mas um certo pedaço então não sei teoricamente aquela restrição geral que tu coloca U U de K pertence a U continuaria valendo certo? só que é um comentário e uma pergunta então tu acha que seria complicaria tua approach fazer isso ou é uma questão que vocês não fizeram porque é não assim é eu acho que primeiro eu acho que não complicaria porque e nem atrapalharia os resultados porque no fim das contas o o o ainda continuaria contido no 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 espaço de visibilidade de controle então isso não seria um problema é a capa que que é um eu concordo com você assim é algo que na prática precisa ter e é algo que muitos trabalhos teóricos acabam negligenciando e eu sou um deles assim eu fui um deles eu acabei negligenciando essa parte agora tem que ter uma questão ali também talvez um dos motivos que eu acabo negligenciando isso é que na hora que a gente olha aqueles gráficos dos resultados principalmente nos resultados do quad eles parecem mais abruptos do que de fato são é só que o período de amostragem é de 12 mil ou 10 mil é de 10 mil e a simulação é de quase 100 segundos então se eu der um zoom ali eles não são tão abruptos quanto parecem ser claro tem essa questão também assim é é um pouco ali tá mas assim digamos tu verificou se as taxas de variação por exemplo dos torques ou dos movimentos dos motores serão capazes de ser executados pelos atuadores que estão no equipamento ou nem verificar? não isso eu não cheguei eu não cheguei a verificar tá então acho que não sei eu concordo eu concordo que na prática você vai ter problemas ali é então digamos assim pelo menos de repente colocar um comentário que apesar de não foram considerados isso do ponto de vista da formulação não causaria problema e parece incluído na sua formação mas bom na aplicação digamos tá não sei aí teria que olhar cada caso a cada caso se o cenário que tu tá problema um cenário com perturbações típicamente pode causar esse tipo de coisa por exemplo nos últimos vídeos que tu mostrava nas simulações tem um caso que ele realmente faz uma manobra bem bem radicais não? nesse momento certamente pode ter umas variações de controle muito grandes é é é eu concordo acho que talvez um pelo menos um remark ali acho que talvez principalmente mostrando que eu colocar a variação do controle não invalida os resultados né? então dá pra colocar depender da da necessidade não quero melhorar muito mais eu vou para o último último comentário é então é o que é esse comentário chamar de fundo e te querer colocar se em realidade todo o problema está colocado toda a teoria está colocada em cima de um sistema que tem o estado medido sim e isso aí digamos nessas aplicações algumas aplicadas trabalhando tudo bem isso é até pode ser verdade né? mas então na prática isso não vai ser verdade na maioria das aplicações de controle prático o estado não é mesurável certo? então por isso digamos eu diria duas alternativas uma utilizar observadores tá? e a segunda seria adaptar todas as soluções a um problema entrada e saída não? não trabalhar com um sistema não vai poder trabalhar com medição do estado então na final queria saber a tua opinião a respeito disso o que tu haja qual seria o caminho que tu seguirias e é é eu primeiro assim eu concordo né é a maioria dos sistemas a gente não vai ter mesmo mesmo sistemas que a gente trabalha do ponto de vista de robótica ainda tem outros problemas que seria a fusionamento de sensores tem que ter todas as questões que os variáveis de estado podem estar a 100% disponível em todo instante de tempo né é assim eu tento me isentar disso quando eu faço um assunto de que eles são assumidos medidos ou estimados mas tem problema aí porque quando eu assumo que isso é estimado eu posso ter um erro de estimação posso ter diversos erros que são inseridos ali é e eu acho que sim é relevante tentar enxergar a quando a gente junta essas ideias com o problema de estimação e principalmente com os erros de estimação qual que é o tipo de problema que você vai trazer pro sistema de controle principalmente formulações não robustas né porque eu vou ter uma incerteza ali que é uma incerteza que mesmo não sendo do processo muito entre aspas né mas mesmo se eu assumir que o processo não tem incerteza a própria natureza de observadores e estimadores diversos vão trazer incerteza ali que eu deveria estar lidando com elas é então assim eu concordo acho que é um é um caminho pra pra se tentar entender né e uma formulação entrada saída pode ser pode ser uma possibilidade assim a formulação para trekking já tenta olhar muito mais para saída do que para os estados mas na hora que ele vai para os estados para fazer a diferença entre os estados e o estado artificial ele ainda considera o vetor de estado ali né isso acaba sendo um problema também caso que o vetor de estado não esteja disponível mas sim eu concordo eu concordo que é uma linha pra tentar entender os problemas adicionais que vão ouvir isso então talvez podiam colocar colocar uma frase em algum lugar que possa comentar uma coisa assim não sobre o que tu vamos fazer mas é porque que evidentemente o problema de digamos de considerado estado medível não é uma situação muito realista muita aplicação mas nesse trabalho teóricamente vai ser considerado isso que o que tu coloca lá nas assunções mas que bom que isso pode ser trabalho trabalhar com sistemas onde o estado não é medido mas estimado pode ser pesquisa futura é uma frase só de que sobre todo deixa bem claro para o leitor que em que contexto esse problema está lá é isso que esse problema não é que não exista mas que não está sem o método dado porque não dá para estudar tudo uma tese tem um início meio e fim e não pode abarcar todos os problemas que existem no mundo muito bem era isso que eu tinha para comentar de novo parabéns pelo trabalho Marcelo muito obrigado Joel uma excelente tese de doutorado e te desejo o melhor dos futuros como é como pesquisador aí no grupo ou onde caia para fazer essas coisas obrigado Guilherme e devolvo a palavra ok muito obrigado Júlio pelos comentários acho que vários foram bem no ponto só vou comentar com relação às contribuições isso foi de último momento Marcelo não tinha nem colocado na tese e a gente conseguiu fazer com que ele colocasse no final pelo menos mas eu disse daí eu disse não deixa que a banca vai dar seus comentários sobre esse ponto com certeza e bem de primeiro então obrigado pelos comentários bom então eu anotei vários aqui depois vou passar Marcelo ok eu vou deixar o microfone aqui para se vier um barulho por esse lado eu vou ligar a câmera também então agora vou passar para o professor Tito da Universidade Federal da Bahia agradeço ao Tito por ter aceito o convite para participar da banca do Marcelo e Tito a palavra está contigo obrigado boa tarde a todos e todas que estiverem eventualmente assistindo vocês me escutam bem porque o microfone te escuto bem sim tá vou tentar falar um pouco pausado para tentar ser o mais claro possível para Antônio então agradecer ao ao convite de Guilherme Antônio e Marcelo sempre uma satisfação participar das bancas né são trabalhos de muita qualidade então é oportunidade também para aprender e e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos relevantes são temas relacionados né são temas que também não exatamente esse mas próximos aos que eu trabalho então eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento desse trabalho sendo feito no Brasil por colegas na UFMG e amigos né bom com relação a então vou começar parabenizando a tanto Antônio Marcelo e Guilherme os três qualquer ordem podem sentir contemplados porque eu tenho certeza que foi um trabalho de muita interação e cooperação são temas que envolvem conhecimento de robótica de desvio de obstáculo controle preditivo robustez então com certeza é os três merecem é parabéns e em particular Marcelo pela capacidade de acompanhar desenvolver e trabalhar em um tema tão importante e com tantos desafios com relação ao documento eu sigo exatamente o que Júlio falou documento de leitura muito fácil em vários momentos eu gostei bastante da didática acho que vou até usar algumas partes da discussão do seu trabalho para que alguns alunos estudem principalmente a parte básica de controle preditivo com garantia de estabilidade robustez alguns conceitos básicos que ficou muito bem organizado e no que diz respeito a apresentação eu acho que ela só confirma o domínio que Marcelo tem do tema e realmente foi uma apresentação muito boa então com relação a apresentação e a organização do trabalho eu fico bem tranquilo eu vou fazer algumas sugestões não muitas com respeito a apresentação de alguns pontos do trabalho mas já adianto que são todas sugestões são todos comentários que podem ser absorvidos ou não pelo por Marcelo você pode conversar com os orientadores e avalia se acha pertinente ou não porque são é é uma uma forma que um leitor viu do documento que eventualmente pode ser útil para outros ou não tá muito bem é bom só um comentário sobre as publicações é as publicações falam por si mas eu quero enfatizar que eu entendo que a qualidade do seu trabalho está no trabalho em si vai além das publicações tanto que você tem mais coisa para publicar na sequência então não são só as publicações que respaldam o seu trabalho o trabalho em si que traz esse essa força essa qualidade tá bom os comentários eu fiz aqui no documento eu vou te passar então você não precisa se preocupar com anotar é tem algumas coisas menores que eu que eu não vou nem comentar tá então um ponto aqui que eu acho que merecia uma citação não uma citação específica mas uma citação genérica quando você tá falando da importância do controle né para melhoria de qualidade de produto etc segurança então eu vou pular isso aqui um outro ponto menor grande parte dos comentários vão ser comentários menores então eu vou tentar falar rápido para não tomar muito tempo da banca então um outro ponto que é menor aqui na página 20 quando você tá falando de controle preditivo nem precisa você fazer a passagem aí porque se não tiver que perder tempo é que você tá dizendo que o controle preditivo é uma das poucas estratégias que permite controlar sistemas com restrições em tempo de execução considerando critério ótimo assegurando estabilidade convergência para um ponto de equilíbrio eu incluiria aqui com o domínio de atração potencialmente aumentado porque eu incluiria isso porque se você parar para pensar dentro do invariante se você pegar a sua lei de controle ótima do horizonte infinito ela cumpre tudo isso aqui mas é só dentro do invariante então o preditivo permite tudo isso com o domínio potencialmente aumentado então só para enfatizar essa qualidade do controle preditivo é aqui a mesma coisa que o Julio falou logo na página 21 eu marquei para deixar claro que você tá apresentando o MPC nominal tá em seu texto grande parte das vezes que aparece o conjunto aumentado Z você define como o produto cartesiano de X e U e aí tá tranquilo tá certo só que em alguns momentos você apresenta Z sem ser o produto cartesiano de X e U eu até marquei aqui lá na frente que é possível também é uma representação mais genérica do Z em que você pode ter acoplamento de restrições com X e com U tá é minha sugestão é que ou você se apegue ao cartesiano ou quando você fizer o mais geral você diga aqui eu vou usar o mais geral mas tome cuidado para quando você apresentar o Z e não falar que ele é o produto cartesiano você não falar esse é o Z e o X é a projeção na dimensão X e U é a projeção no U porque aí se você apresenta o Z e define o X a partir da projeção essa definição não tá muito completa porque você pode ter restrições acopladas que no seu Z ele tá acoplada mas quando você faz a projeção você desacopla em determinadas situações isso é válido em outras não quando é que é válido por exemplo dentro do 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 conjunto de alvos de targets ali é válido porque como você tem livre sua referência artificial qualquer X ali é possível de ser escolhido tá mas no caso geral da restrição dos estados você tem que tomar cuidado eu comentei aqui em alguns momentos se aparece apresenta o Z geral tá tá marcado aqui e aí ou você já fala que ele é o produto cartesiano ou se ficar geral é melhor você não definir X e U como as projeções sim tá é só um detalhe é mínimo detalhe porque a maioria das vezes faz corretamente sim eu concordo passou desapercebido mesmo é foi eu acho que marquei um dois pontos aqui não é nada de imagem uma sugestão aqui fica a critério de vocês na página 22 quando vocês estão apresentando o mpc com restrição de igualdade terminal mpc de com restrição de desigualdade terminal é uma sugestão bem simples eu acho que vale a pena primeiro colocar a de desigualdade o genérico e depois a de igualdade fazer o inverso sim porque é porque na verdade o de o de desigualdade você pode falar que é uma um conjunto terminal genérico nem precisa chamar de desigualdade você pode chamar de um terminal genérico e o de igualdade também é um conjunto terminal só que é um conjunto terminal específico que é o ponto e aí eu gosto de quando eu tô conversando com os alunos eu tô pensando aqui nos meus alunos e falar olha o ponto de igualdade terminal também é um conjunto terminal só que é um ponto específico sim então se você inverter você pode mostrar e dizer que o segundo é um caso particular só mas é nada demais é só uma sugestão de inverter a ordem para dizer que é um caso particular sim de igualdade só isso nada demais é tá bom só isso aqui é só questão de organização do que você tá apresentando apresentando porque como eu sei que você juntou de alguns artigos às vezes tem coisas que apareceram tem duas definições em particular que eu acho que elas apareceram no segundo momento a primeira a primeira delas é na na equação 1.9 você já apresenta os tem conjunto de equilíbrios tá na equação 1.9 e na 1.12 D você já fala que o seu x ao a tá dentro desse conjunto de equilíbrio admissível né e só que veja que aqui você não fez aquele escalonamento para tirar a fronteira que depois você falou lá na a primeira vez que eu vi eu falei olha aqui tem que tirar a fronteira e não tem nem tem duas formas duas grandes formas de tirar a fronteira né você pode tirar com escalonamento e você pode tirar também fazendo a diferença de potriagã que até Antônio usou a subtraindo fazendo a diferença de potriagã ali na fronteira também é possível talvez aqui você pudesse falar que você vai usar isso mas tem a alternativa também de fazer a subtração que aquele artigo de Antônio de não linear e eles tiram a fronteira os dois funcionam né tanto escalonar para tirar a fronteira quanto fazer a subtração aqui na na página 1.9 você ainda não apresentou essa questão eu não sei qual é a melhor forma né mas talvez você possa escalonar e só comentar e depois você disse que tem mais de uma forma de tirar a fronteira mas também é uma questão melhor não sei se eu fui claro se eu falei muito não entendi é de fato eu acabei que eu no momento que eu estava escrevendo isso eu não vou me estender nesse assunto aqui porque ele vai aparecer lá na frente mas de fato aí ficou faltando aqui atrás né é exato eu posso colocar de uma maneira mais simplificada você tem uma sugestão bem simples escalona aqui já no 1.9 que a primeira que aparece e lá na frente quando você fala que tem que tirar para não perder a controlabilidade no caso com restrição você pode botar um footnote dizendo olha tem essa opção também nada demais é muito bem na página 21 já falei na página 27 olha só é isso aqui não foi nem definição sua foi eu fui lá no até na tese de Kerrigan para conferir isso aqui foi a definição dele é que você tá chamando o invariante de controle conjunto variante de controle aquele conjunto que você define sua lei terminal veja se eu tô correto tá o igual a caixis e você calcula a o invariante já com a hipótese que você tem uma lei o igual a caixis é isso mesmo ou eu me confundi ou você tá calculando o invariante de controle aquele em que você acha qual é que existe um controle possível qualquer que te leva a pertencer no invariante depois que existe um outro controle possível que leva a pertencer no invariante ou seja você tá calculando para uma lei definida ou para uma lei para um controle qualquer é para uma lei definida é para uma lei definida né ou de dentro para fora pronto não tem problema o que é que eu acho aqui eu vi a definição lá de Kerrigan ele chama de invariante de controle depois ele vai lá e faz um um comentário dizendo que se for fixo porque ele faz uma ele define o invariante de controle e diz que tem uma lei o igual a caixa e sei lá só que eu acho que isso para quem não está muito acostumado confunde porque depois que eu não chega lá no na tese e falar olha se você fixar a lei aí eu já vou chamar de invariante conjunto e positivamente ele ele retira esse nome controle depois quando ele fixa tá eu sugiro que você é deixe claro que quando você fixa a lei de controle o igual a caixa x ou capa x uma função x qualquer você vai passar a tratar de um sistema autônomo e aí quando você vai para o sistema autônomo você pode interpretar como um conjunto invariante um conjunto robusto positivamente variante sem o nome controle porque qual o problema quando a gente usa o nome controle normalmente ele não está associado a uma lei de controle fixa a definição de Kerrigan atrapalhou ali um pouco na tese dele aí eu fui até no livro de Borelli que tem também essas definições eu acho que no livro de Borelli ficou melhor que ele tira na definição do invariante de controle a lei do ele simplesmente fala existe um tal que te mantém dentro do conjunto então minha sugestão é o seguinte se apresenta autônomo do sistema autônomo apresenta o invariante de controle porque é uma definição importante também para a sua tese mas eu diria o seguinte olha quando eu fizer o igual a caixa x ou capa x isso vai me transformar meu sistema que é um sistema controlado e um sistema autônomo e aí ele passa a ser um conjunto invariante de um sistema autônomo normal que nem a definição sem o nome controle no variante de controle sim porque é o seguinte você tem não sei se eu vi que você franziu a peste não não entendi eu entendi entendeu e quando você definiu igual a caixa x pronto volta a ser um sistema autônomo aí o sistema autônomo vale a definição sem o nome controle sim é não de fato eu não me atentei para esse detalhe e realmente eu concordo com você isso é uma besteira mas é porque quem tá acostumado quando lê o nome quando eu li a primeira vez contra o invariante de controle eu falei pô mas ele usou o o de Gilbert aquele conjunto invariante normal ou ele usou o de Blanquini lá o invariante o de controle que te dá o máximo domínio possível para um controlador qualquer aí eu entendi que você tava fazendo de Gilbert por isso que é uma nomenclatura meio clássica aí eu fui na tese de Kerrigan você botou exatamente a definição que tá lá na tese de Kerrigan foi onde eu me baseei e tá certo é porque ele diz que existe um 1 mas ele atrela uma lei ele não precisa atrelar aquela lei por isso que termina confundindo tá aqui uma dúvida aqui uma dúvida mesmo ali na equação 1.17 deixa eu colocar até isso aqui que a gente vai todo mundo junto você consegue desenhar a página? sim, é na página 30 você define aí o ômega tiu 1.17 tá é, ali, logo depois da 1.17 você define o ômega tiu como o ômega menos ah, uma coisa e fez que assim, pequena também essa diferença de conjuntos aqui ela não apareceu lá na lista de símbolos ah, sim mas não era isso que eu ia falar não esse ômega tiu quando a gente faz essa subtração aqui ele não preserva a invariância, né? não preserva esse que é o ponto é, se eu quisesse preservar a invariância eu teria que pegar o z tiu e recalcular o invariante para cada diferença de conjunto que do ponto de vista prático é um problema você tem que ficar recalculando os invariantes exatamente acho que vale a pena você enfatizar que esse ômega tiu aqui ele não preserva a invariância sim, tá ótimo e que a abordagem que seria possível para preservar a invariância é um problema porque quando apareceu o obstáculo você teria que recalcular o conjunto invariante e online que é um problema é, exatamente tá, perfeito ali foi só uma dúvida tá, na página 27 eu acho que tem tem outros trabalhos aqui que você pode citar no caso de preditivo não linear robusto para track eu não falei aqui eu tenho outros trabalhos e no caso do do estocástico também o estocástico tem o de Antônio e tem o Joel lá tá é só para dizer que tem mais trabalhos nessa linha é na página 37 o que é isso aqui ah na página 37 é ridículo o que eu vou falar mas já que eu cheguei aqui na definição 2.12 tá talvez seja melhor você manter o g como vetor e o g transposto você vai fazer fim aqui embaixo né você bota porque você mantém a anotação de g e o g e o e sim, sim, tá com certeza é, tá eu inverto aqui na página 38 é aquilo que eu já falei dos sistemas não autônomos eu terminei me antecipando pode passar na página 50 eu eu entendi depois o B né aquele limite lá do vamos dizer assim de quanto você pode perder se você tiver um alvo na região não admissiva né se o seu target estiver fora de uma região admissível é aí que aparece o B correto? esse B sim, sim é esse B ele só aparece se você tiver o alvo fora do numa zona proibida vamos dizer assim uma zona proibida exatamente ou próximo de uma zona proibida questão assim se o custo se o custo tiver de alguma maneira se a penalidade tiver de alguma maneira positiva aí você vai para um ultimate bound será que tem nesse teorema 3.2 eu vou deixar eu não vou nem querer pensar nisso aqui mas será que tem como vocês representarem matematicamente alguma de alguma forma esse B como um parâmetro que ele só aparece se esse essa esse alvo não tiver na região sei lá uma norma de Y de um Y ótimo menos um Y alvo digo isso porque o seguinte porque o teorema 3.2 da forma que tá depois lendo a prova e voltando eu entendi tudo mas da forma que tá fica parecendo que ele é estabilidade e SS prática porque esse B como a gente não pelo teorema você não percebe que ele vai pra zero quando o alvo tá na região admissível a pelo só pelo teorema você não consegue ver exatamente a propriedade que o B traduz entendeu se vocês tiverem como em alguma medida descrever que sei lá tem que pensar matematicamente como dizer que esse B vai a zero eu talvez escrever com a frase B igual a zero se isso acontece ou B diferente de zero se isso não acontece se for muito complicado mas só pra que diga desculpe eu não sei falar que eu acho que tem sim e na verdade esse problema surgiu até numa discussão recente com o Guilherme quando a gente tava discutindo o caso do Augusto que eu acho que pra eu colocar pra onde o sistema converge eu preciso calcular esse bound e esse bound vai sair em função de B é porque o legal de escrever isso no teorema é que aí fica mais fácil de olhar pelo pela equação 3.17 que você vai recuperar a estabilidade assintótica se o alvo for permitido entendeu sim eu demorei um tempinho pra entender isso mas depois eu entendi pelas provas e tal inclusive vai ter alguns comentários que provavelmente você vai poder descartar que eu falei ah não entendi tá ótimo mas se vocês tiverem como traduzir isso pra o teorema vai ficar bem interessante porque ele vai ficar mais alto contido entendi na página 70 agora eu vou dar um salto de teorema eu olhei as provas aqui é claro que não é muito simples achar erro porque você tem que estar bem acostumado com as deduções mas o que eu vi aqui tá tudo bem organizado bem deduzido acho que os resultados estão coerentes na verdade se se eu achasse um erro na dedução eu ia achar que o erro era meu porque como o Antônio é coautor se tivesse um erro eu ia achar que o erro era meu então mas eu não achei tá na página 70 deixa eu ficar aqui ali no final da página 70 você tá apresentando o conjunto delta né e falando que que sem perda de generalidade o erro de predição pertence a um conjunto robusto positivamente variante delta eu diria só um pouquinho mais eu diria que ele é uma aproximação externa invariante do mínimo conjunto robusto positivamente invariante ou seja eu diria que você quer na medida do possível apertar esse conjunto não só que ele é um positivo e invariante mas eu queria deixar claro que quanto menor ele dentro da medida do possível menos conservador isso então eu diria que ele é uma aproximação externa em variante do minha RPI beleza na página 71 isso aqui eu só queria ter certeza com 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 você não isso eu vou perguntar depois porque aqui não ficou muito claro ainda na página 72 é eu acho que vale a pena você colocar um comentário aqui quando você diz que o lambda pode ser arbitrariamente perto de pode ser escolhido arbitrariamente próximo de 1 na página no final da página 72 sim sim eu só diria que tem que tomar um cuidado porque quando ele vai muito próximo de 1 isso pode demorar muito para convergir seu invariante para trekking porque o invariante para trekking ele converge na medida em que o seu os seus estados eles convergem para o equilíbrio assim explicar assim eu não vou conseguir explicar direito mas basicamente você tem que tirar a fronteira e com o passar do tempo ele vai reduzindo tanto que ele converge para o equilíbrio e aí se você tira muito pouco da fronteira você pode precisar de muitos passos para convergir aquele índice de determinação determinado às vezes não às vezes sim depende de quanto você tem que girar ali o somatizar então só diria que às vezes ele muito próximo de 1 pode gerar questões numéricas você pode colocar questões numéricas a convergência do invariante eu vou adicionar eu vou adicionar esse comentário e ele pode já já que ele vai acabar com isso já né pois é tá muito bem na página 82 tá o remark o remark 4.6 na página 82 ele tá correto porque você tá falando propondo o abordagem de igualdade terminal né e eu tô entendendo aqui que você tá propondo a abordagem de igualdade terminal produz pro tubo não é isso para o de raccovite e de meio tá aqui vale a pena você comentar que se for abordagem de que aquela abordagem de subtração isso já não é tão simples porque na abordagem de o o xgn ele não converge para um quando tem incerteza ele não converge para um ponto né ele converge para um um de incerteza ele fica girando ali e aí você para garantir factibilidade recursiva que a gente tem feito é colocar uma variável de folga deixar que você não precisa ir exatamente para o xn barra você pode ir para um xn barra mais uma folga que ele fica girando ali no no então eu diria que isso aqui eu enfatizaria que isso aqui é para abordagem de tubo de main porque no caso do quist forçar quando você tem perturbação para que ele fique o xgn em cima de um de um ponto é problemático porque quando vem a perturbação você pode não ter controle para voltar para esse ponto entendeu sim sim eu vou fazer esse remarque aqui o bom de tubo de main é que para main isso não é um problema porque é livre o x0 dele você mostrou ali o x0 dele é nominal está certinho o seu remark é só complementar a informação tá estou chegando perto do final 83 eu tenho uma dúvida que eu não entendi muito bem quando você fala que da soma de Minkowski para calcular os conjuntos você disse que você usa um algoritmo de redução de ordem de Compastel com mA4 eu não entendi muito bem o que é isso é minha ignorância mas a questão aqui quando a gente vai fazendo essas manipulações com os omotopos as ordens deles vão aumentando e isso gera muita restrição sem ganhar muito do ponto de vista do conjunto aí esses algoritmos de redução de ordem eles tentam manter uma ordem mais baixa ainda assim representar o conjunto mas com menos detalhes é está contido no conjunto que você quer mas isso reduz a quantidade de restrição que vai para o seu problema de MPC você se eu deixe isso livre eu posso chegar numa situação onde eu tenho para representar um conjunto simples muito próximo de um box ou de um retângulo um pouquinho distorcido eu posso ter 100 restrições entendi é o número de geradores né no final você cai para um poliedral né ou para implementar ou você implementa com ah não eu deixo eu deixo tudo que é tudo que está relacionado com as restrições dos estados e do sinal de controle no poliedral e todo o resto no zonotopo porque eu uso aquela aquela preposição do do David para fazer essa esse cálculo da diferença de pontreada para o zonotopo não tudo bem mas aquele aquele x zero que você tem que impor para o x medido deslocado centrar o zonotopo centrado no ali você tem uma restrição que você precisa se impõe a restrição sobre o min API né que é o esse conjunto eu não falo isso mas eu faço ele eu faço ele com o zonotopo mesmo é basicamente isso é basicamente você colocar eu preciso colocar restrição completa aqui né eu preciso colocar essa restrição completa aqui eu preciso fixar esses alfas então no qp você coloca todos os geradores lá para para com variável decisão é é não fica 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 as coisas ficam bem parecidas eu poderia ir para o coliedral e usar também do tempo de computação fica parecido fica parecido tá beleza é tá uma última coisa é que nesse nessa redução de ordem uma coisa que você tem que ter cuidado é que nesse caso o o conjunto que você vai aproximar ele tem que ser uma aproximação externa tá bom sim ele faz isso é tem que ser externo beleza 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 só por curiosidade conta que ele reduz aqui esse esse número de geradores de um bastel talvez seja legal você falar aqui só por de quanto era o original não depois você é eu vou colocar não lembro mas assim pelo plano de cabeça era algo do tipo ah eu saia de coisa perto de 150 restrições para 20 para 15 era razoável não isso é interessante porque porque toda vez que eu fujo muito do do da abordagem de main por causa desses conjuntos do do minha API e e aí claro com 100 geradores você botar tudo isso como variável de decisão porque p é um problema né mas talvez com 20 geradores como são restrições simples não seja tão tão problemático assim então seria legal você só comentar nada demais só para depois quem vier usar essa saber dessa alternativa né tô terminando já é isso aqui eu senti falta só nos resultados experimentar no simulação além do custo computacional que julho falou né só comentar mesmo que seja fora do 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 esperado mas só para ter uma dimensão da da estratégia do custo computacional é e eu senti falta uma comparação também da do da performance do desempenho com relação aos custos assim você apresentou em um dos casos as normas do erro né sim mas seria legal colocar o seu critério é pode ser o critério empírico vamos dizer o medido que você vai medindo mesmo ao longo do tempo só para ter um padrão de comparação e a última pergunta para terminar mesmo é a seguinte eu até eu até estranhei no primeiro momento mas depois eu entendi porque é vocês pensam você chegou a pensar em calcular um conjunto invariante um invariante no caso não linear um invariante terminal no caso não linear aproximado não um não linear é exato máximo que isso aí é problema mas sim aproximado olha é mais ou menos é era até algo que a princípio a gente gostaria que viesse na tese acabou que não tem tempo é mas muitas das coisas que eu faço para calcular um invariante eu já faço utilizando construindo zona no topo que me daria uma possibilidade de ter uma aproximação para o nome linear ainda tem um probleminha para resolver que é achar uma uma maneira de checar containment para construindo zona no topo para o caso não linear sim no momento que isso sair eu saio o algoritmo mas é algo que a gente tem que fazer eu acabei não explorando isso na tese porque tá faltando esse detalhe tem um um artigo novo de rakovitch na automática que que é sobre conjunto invariante implícito e ele faz sua formulação não linear ali deve ter uma dica eu acho que é de desse ano o ano passado eu vou lembrar desse artigo não cheguei a me aprofundar nele mas o único problema sim só que eu ia comentar é algo que a gente ainda vai vai voltar nesse com certeza o único problema dele é que você checa resolvendo o problema de otimização não linear no caso geral e aí você depende do seu server para garantir que ele é o mínimo o máximo global né para você fazer essa verificação isso é um é um problema porque se você cai no local você acha que é é é redundante pode não ser se for um mínimo local então isso é é meio chatinho mesmo tá aí da sua curiosidade muito obrigado mais uma vez pelo convite Marcelo Guilherme Antônio desculpa se eu falei demais mas não tinha nada muito importante para falar então eu terminei marcando aqui pontualmente as coisas menores e precisava falar alguma coisa já que eu fui convidado né senão não faria sentido ser convidado então agradeço e parabenizo pelo trabalho e devolvo a palavra para Guilherme Ok Tito muito obrigado pelos comentários não acho que foi mesmo sendo comentários menores foi bem preciso então agradeço a todas essas essas correções e e contribuições que notei tudo aqui depois também vou passar para o Marcelo então então agora eu vou passar a palavra para o terceiro membro da banca professor Leonardo Torres gostaria de de agradecer também por ter aceito o convite e te deixo então com o Marcelo obrigado Antônio é tá tudo bem falar em português tá bom eu vou tentar falar também pausadamente aliás eu não eu não devo fazer isso porque eu já falo muito devagar então se eu tentar falar mais devagar ainda vai ser pior é não é Marcelo Marcelo é que sabe né é eu agradeço muito o convite é Guilherme e Antônio né e também Marcelo porque foi uma grande oportunidade para aprender né bastante coisas e tô aprendendo mais ainda aqui no defesa o trabalho para mim é de uma qualidade é indiscutível então não há não há nenhum nenhuma dúvida da minha parte né de que se trata de uma tese de doutorado muito bem escrita e com contribuições relevantes né é eu tenho uma curiosidade logo de cara que é para saber se o provisionally accepted lá da automática se já se traduziu como concretamente aceita ainda não na volta aconteceu algo na última revisão a gente precisou convencer a gente tinha um revisor que ele não tinha enxergado as contribuições do trabalho muito bem que ele estava olhando para um viés muito prático tipo assim ah problema de acordo já tá resolvido só colocar uma cascata que resolve o que que vocês estão fazendo esse tanto de cálculo aí a gente conseguiu convencer ele com muito custo de que ainda tem coisas para ser resolvidas mas que o trabalho tem lá suas contribuições ao mesmo tempo a gente convenceu o editor que por ter coisas ainda para resolver a gente tinha que reduzir algumas páginas do do paper e tirar de regular para brief aí é algo que tá faltando basicamente foi o que aconteceu entendi entendi é os meus comentários vocês vão ver que são comentários eu acho que a minha principal contribuição e humilde contribuição é de vocês imaginaram o seguinte alguém que sabe muito pouco de MPC leu a sua tese Marcelo então fez várias anotações com perguntas do tipo o que isso aqui quer dizer mesmo né mas será que é isso mesmo então é mais ou menos assim então você vai encontrar eu deixei várias anotações do texto com esse espírito né por exemplo só para começar com uma aqui que eu tô me lembrando é o o conjunto de atração né o conjunto de atração e aí eu até achei interessante o que o professor Tito disse porque eu também fiquei esperando a definição tem uma página você iguala o o se chama de Feasible Region e Attraction Domain se não me engano alguma coisa assim como se fosse a mesma coisa e eu fui pensando será que isso é o que estranho né que eu ficava sempre esperando região de atração sempre pensando no sistema autônomo quando a lei de controle já estava definida né e você já tinha o sistema em malha fechado então você vai ver esse tipo de pergunta no seu texto né perguntando exatamente essas coisas eu fiquei até feliz de ver o professor Tito aí fazendo alguma pergunta nesse sentido sobre o invariante de controle né eu falei ah então tá bom é uma outra observação é de caráter geral também antes de de entrar propriamente dito em algumas coisas que eu queria te perguntar são todas mesmo mais dúvidas né da minha parte assim como eu já falei mas uma observação de caráter mais geral é que e isso até acompanhando o professor Júlio aí falou no início né eu pra mim assim quase que era imediato imaginar que uma proposta de continuidade era pensar é controle usando realimentação dinâmica né da saída ou seja tentar usar observadores e tal então realmente acho que é uma coisa essa vale a pena se você eu faço como é que eu falo contribuo com o meu voto no sentido de te convencer a incluir né lá no final como uma proposta de continuidade bastante interessante muito bem deixa eu agora vou então entrar aqui um pouquinho mais os detalhes mas mais para poder te perguntar mesmo algumas coisas tá legal eu vou tentar escolher também as mais importantes tem mais perguntas do que aquelas que eu vou fazer mas vou deixar para você olhar aí depois as que são menos importantes algumas delas inclusive eu entendi agora com a sua defesa né igual por exemplo eu tô vendo aqui né eu marquei na página 21 é logo depois das expressões quatro né você disse o seguinte né onde eu falei um tê em que uma quarta eu ai como eu não sou de MPC eu falei que é que essa terminal control eu não defino ela Sim, eu vou tentar defini-lo um pouco melhor E de novo caiu naquele caso Porque eu só queria dar uma introdução Mas ainda queria falar desses assuntos Que vão surgir depois Mas de fato aqui ficou solto Para quem não é da área Vai ficar solto mesmo Na página 25 Mas é só um exemplo De uma coisa que parece Em outros locais também Mas você pode ver ali Você tem a definição do conjunto X E aí você tem Na definição Que a norma de X é menor ou igual A um vetor Sim O que você quis dizer com isso? É, o valor Absoluto dele está limitado Por esse vetor Ou seja, teria que ser o nome infinito aí Deveria ser o nome infinito Cada elemento de X Seria menos Por exemplo, o primeiro elemento de X Estaria entre menos 10 e 10 Seria menor que 10 Ah tá Acho que teria que ser o nome infinito aí É, não, aí talvez Então, porque em outros locais Você fez desigualdades E aí eu consegui entender Que a desigualdade Era elemento-elemento Era component-wise Então, de repente Só fazer assim É um módulo de X Mas eu defini lá Na lista de notações também Mas é Sim, sim É coisa menor Passando aqui Uma observação bem bobinha também Bem pequena Em vários lugares você precisa fazer uso do vetor de zeros Vetor coluna de zeros, né Sim E aí você usa a notação O Ah, sim Que é a mesma do O Das regiões afetivas Aí eu falei Puxa, mas logo aqui É só zero É, isso daí Não, sim Eu concordo Isso aí é um problema Porque É muita coisa Que tem que representar É, muita ação Assim, o que acontece É que só é Uma matriz de zeros Quando tem Os 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 undertexts lá Indicando as dimensões Fora isso É sempre o O Do 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 Mas de fato Fico um pouco confuso Antigamente eu usava Um text BF Que faz um O Meio que traçado Mas eu achava ele tão feio Mas é, enfim É Mas eu entendo Eu entendo Vou tentar procurar alguma coisa Melhor aqui Minha sugestão Dá zero mesmo Zero E aí Subscrito N vírgula Zero Sim Com número zero Sim É É, eu vou tentar É Ok Estou passando coisas aqui Que eu acho que não fazem sentido Perguntar agora Na página 40 Você tem duas definições A 2.25 E a 2.26 Você conseguiria me dizer Qual é a diferença Fundamental Entre elas É Elas de fato Não existe E o outro é para todo É Elas são de fato Bem Bem parecidas Eu tento enxergar isso aqui Mais ou menos De uma maneira Assim Dado Aonde que eu consigo chegar Em um passo Dado esse U E aonde que eu consigo chegar Dado todo o conjunto De U Que estão dentro Daquela parte De um incílio É, mas elas são Muito parecidas mesmo É engraçado Porque Existe o U de cá Que pertence A um conjunto De entradas admissíveis Mas dá a impressão Que você pode testar Com todos eles E aí cairia Na 2.26 É um pouco engraçado Deixa eu ver Uma outra coisa aqui Se eu puder me add Uma outra coisa De uma diferença É entre controlabilidade E a reachabilidade Basicamente Definition 2.25 É a controlabilidade Definition Então Eu quero ir para um set E eu quero Fim de out O set De que eu consigo chegar Para um set Omega Em 2.26 Eu quero começar Para um Omega E quero saber All os sets De que eu consigo chegar Starting From Omega Então É controlabilidade Em primeiro caso I want to go there And reach a video From case I'm starting From there And I want to see Where I can go So it's Oh, sure Oh, great Now I understand Now I understood Thank you Ok Na página 41 Eu acho que É só Só para checar Com você Na definição 2.30 Eu acho que Esse para todo Epsilon Maior do que zero Ao invés de ser maior É igual a zero Por quê? Porque Você vê que A implicação Ela tem que funcionar Para todo I Incluindo I Igual a zero Certo? Sim A norma de X E quando I For igual a zero Você tem Então A norma de X De K Menor do que Delta Implica que A norma de X De K Menor do que Y Então Seu Y Não pode ser zero Sim É não Eu concordo Provavelmente Eu esqueci aqui Só checar aí Depois Eu vou checar Mas eu tinha colocado Esses outros todos Como menor Maior igual Menor igual Eu falei Não Esse aqui está errado Acho que o Guilherme Tinha apontado para mim também Eu fui checar Eu mudei para menor Eu acho que eu esqueci Esse aqui Entendi Eu vou checar de novo Na página 42 Do Teorema 2.3 Eu acho que eu até me lembro Marcelo Você poderia até me dizer Se eu estou me lembrando Corretamente Mas eu acho que foi você Que me perguntou Uma vez Se eu tinha uma boa referência De teoria de estabilidade De Econólogo Para sistemas em tempo discreto Pode ter sido Porque eu sempre Me perguntei isso também Mas eu não esqueço Que esse livro Do Vidi Açagar é bom O Guilherme Que me lembrou também Eu tinha colocado A definição contínua Aí ele falou Não Pega lá no Vidi Açagar Discreta Que faz mais sentido Para o seu trabalho Mas eu Uma coisa aqui Que eu acho Que veio do contínuo Mas não precisaria estar É a função Ser continuamente diferenciável A ver Ela só precisa ser contínua Quando você vê a prova Você vê que a continuidade Basta No caso do discreto Sim, sim Pois eu achei até interessante Eu falei Eu aprendi muito Do seu texto Porque Eu fui lá no Vidi Açagar Também Para conferir Para ver E eu olhei lá E falei Pô, esse é um livro Que tem uma sessão De teoria de estabilidade De apunópolis Para sistemas De tempo escrito Exatamente Mas eu li lá E falei Cara, ainda não está bom Tinha que ter uma coisa melhor Ainda está Não está tão bom Aí eu usei Aquela O método Dos jovens Fui no Google Escrevi lá Teoria de estabilidade Aí eu achei Um Technical Report No Archive Veja para você ver Muito legal Assim A pessoa Três ou quatro pessoas Se dedicaram A A reescrever Vários Várias definições No mesmo lugar Muito bem escrito Tudo provado Eu falei Não, então deixa eu ver Onde que eles publicaram E eu não consegui achar Você acredita? Nossa O negócio foi publicado No Archive em 2018 É um trabalho Muito bem escrito Assim, eu achei Eu pensei Puxa, será que esse pessoal Não está conseguindo Publicar isso Porque Todo mundo já sabe E na verdade Está faltando um lugar Assim Eu acho Bem claro Aquela coisa que todo mundo Fala que sabe Mas ninguém escreveu É, exatamente Eu falei Puxa Eu achei até engraçado Marcelo Aqui nessa página mesmo Acho que isso Não, não Desculpa Na 45 Na página 45 A hipótese 3.1 É onde aparece Uma hipótese Uma assumption E ela me parece Muito forte E ela aparece No capítulo 3 No 4 E também no 5 A hipótese de ter Aqui, né Como está se tratando De sistemas lineares É a hipótese De um mapa linear invertível Que mapeia De Z Para Y Definindo o conjunto De saídas admissíveis Só que Z É um conjunto Que está contido No espaço de dimensão N mais M, né Ou P Não sei se é P ou se é M M, né Isso, está linguagem N mais M E Y, né É um espaço De dimensão P Eu fiquei pensando Que Será que Não que você precisasse Ter um mapa linear Invertível Mas Que a imagem inversa Do mapa Da saída Fosse não vazia Será que não era isso Que era necessário Sim Não Empty Inverse image Of this map Instead of An invertible map Right Because It seems to be Too much To demand Tem uma questão aqui Eu concordo Com você Acho que A gente poderia Relaxar isso daqui Um pouco Mas tem um detalhe Aqui que talvez Talvez não Provavelmente Eu deixei isso aqui Muito claro Que O fato de ter Problema desse mapa Existir É um argumento A favor Do que a gente Está propondo Porque O problema todo É eu tentar Não utilizar esse mapa Porque a questão é a seguinte E eu sempre coloco ele Porque eu formulo Primeiro o problema ruim Que é o problema Onde os obstáculos Estão na restrição Para depois tirar No momento que eu tiro Esse mapa Não tem necessidade mais Se ele estivesse lá Eu teria necessidade Porque no final das contas É Ok Eu sei as restrições Na saída E agora Como é que eu restringir Os estados Baseado nisso Aí para eu restringir Os estados Eu precisaria calcular Explicitamente O conjunto não convexo Dos estados E das entradas Isso é super difícil Principalmente Por causa do ONU A maioria das vezes Eu acho que nem vai existir Só que no momento Que a gente tira Isso e joga tudo No custo Por penalidade Eu deixo só o custo Se é não convexo Eu não preciso mais Desse mapa nunca Então assim Acaba que A dificuldade Está pedindo tanto É um argumento A favor de não pedir E a gente não precisa Na hora que chega Na solução Que a gente está de fato Propondo Mas isso Não está claro Você não é a primeira A pessoa que me pergunta isso Eu vou tentar deixar Isso mais claro Em todos os pontos Onde aparece Se é um ponto fraco Do desenvolvimento Que foi feito anteriormente Acho que é uma grande chance Mesmo De enfatizar Sim Eu acabo usando isso Como um argumento Para corroborar a ideia A gente fica pensando Aqui o número de saídas Teria que ser muito maior Do que o número de estados E tem que ser pelo menos A soma dos estados E das entradas O número A dimensão Sim Para você ter Alguma coisa invertível Está legal Você diz até Estou até Achei aqui Na página 47 Só para corroborar O que você acabou De dizer Você diz Na página 47 Logo nesse parágrafo Que começa com a Voin Você é Aí Só gosta de estar Meio longe Sim E eu até marquei ali Porque Do jeito que ficou escrito Você vai ver Uma marca que eu fiz Ela falou Mas essa não é uma Assumption Sim Entendeu E aqui você está dizendo Que ele pode não existir Sim E eu coloquei isso Exatamente porque Acho que foi um revisor Ele fez essa mesma pergunta Eu coloquei Só que ainda ficou Meio longe Eu tenho que juntar E deixar isso mais perto Tá legal Ok Tem Deixa eu ir mais Ah Tem uma outra coisa também Que Eu queria saber Sua opinião Ela me pareceu Um pouco forte A primeira vez Se eu não me engano Que ela aparece É na página 56 É o seguinte Quando você escreve A função Você tem essas funções De classe K Ou K E por exemplo E tem a composição E tem a composição Dessas funções E aí você diz o seguinte É Rô Rô É uma função É uma função De classe K E capa infinito Tal que Falta definir A função Identidade Né A idea Aí precisa definir Também Isso não ficou Aí você diz É Sempre citando O artigo Yang Yang And Wong De 2001 E você consegue Ter uma função De classe K Infinito Que é a Identidade Menos Rô Só que quando Então pensa o seguinte Você tem uma função De classe K Infinito Tudo bem Mas quando você diz Que a função Identidade Menos a função De classe K Infinito Também vai ser Uma função De classe K Infinito Você está dizendo Que a diferença Entre Pensa numa reta Tem uma reta Y é igual a X Que é a identidade Ou Y é igual a R É igual a identidade Menos a função De classe K Infinito Essa diferença Vai crescer Indefinidamente Vai para infinito E ela pode começar Igual a zero Aliás deve começar Igual a zero Quem R é igual a zero Ambas vão valer zero Tanto Y é igual a R Quanto a função De classe K Infinito Certo? Sim Mas para a função De classe K Infinito Ficar sempre Abaixo Da função Identidade Você acaba Que está impondo Um limite Para essa função De classe K Infinito Que é uma restrição A mais Do fato De ela pertencer A função A classe K Infinito Entende o que eu quero dizer? Ah, entendi Imagina isso Você não pode falar Isso de uma função Qualquer Você pode falar Assim, ó Dar uma função De classe K Infinito Eu consigo obter Outra Que é, por exemplo Um múltiplo dela Seria uma maneira De conseguir Tal que identidade Menos ela Vai pertencer A classe K Infinito O argumento Que o Jiang E o Wang Usam No artigo É de que Eles É um pouco Nessa linha Que eu falei Ah, tem uma função De classe K Infinito Então Você consegue Sempre uma Outra Que é Abaixo Dela Tal que A identidade Menos ela Vai pertencer A classe Também K Infinito Era isso Que eu ia comentar Ele usa exatamente Esse argumento É Só que O que acontece Aqui É que Como o seu Rô Ele está Associado Deixa eu voltar Aqui Onde que aparece O Rô Para a primeira vez Na prova Ele vai aparecer Mas no final No lema Ele aparece Depois da equação 341 Aqui talvez Tem um outro Deixa eu mostrar Num outro lugar Que eu quero Arrumentar Acho que vai ficar Mais claro Vou só Vou pular Para lá direto É um lugar Onde isso Parece mais Vou pular aqui Os comentários Aqui Ó Na página 79 Na página 79 Você vai usar Essa Essa ideia Novamente Sim Né É Isso Aí no início Da prova E aí você tem Mas aí você está Então falando Que a função Identidade Menos Alpha Chapéu Vai ser Uma função De classe Capa Só que Eu fiz Uma anotação Aqui É a função De classe Capa Alpha Chapéu Desculpa Cadê ela Deixa eu achar Aqui Ah Alpha Chapéu A maior composição De alfa Com a inversa De alfa C Né Tá bem ali Certo Sim E essa Então Alpha Chapéu Se você olha Para a desigualdade De 4.41 Alpha Chapéu Ela É essa Essa função Então Que está nessa desigualdade Né É menos Alpha Chapéu De V Certo Menor ou igual Menos Alpha Chapéu De V Então Aqui Veja Que Se você Diz Que alfa Chapéu Ela É sempre Inferior A identidade Né Porque é isso Que Podemos Assumir Que alfa Chapéu Pode ser Inferior A identidade Né De tal Maneira Que identidade Menos alfa Chapéu Pertence A classe K Né Sim Se você Se você Assume isso É Limitando as possibilidades Alfa Chapéu Isso Né Não Entendi E aí Talvez Caiba Só uma Pensar Aqui É É Porque como Tem que ser menor É igual a menos Alfa Chapéu Você quer Colocar Alguma coisa No lugar De alfa Chapéu Para essa desigualdade Continuar Verdadeira Que seja Menor Concordo Sim E a desigualdade Já é verdadeira Com o alfa Chapéu Se você Colocar Alguma coisa Menor Do que Alfa Chapéu Ela ainda Vai funcionar Né Sim Certo Sim Concordo Aqui tem um Menos Então talvez Uma questão Só de argumentar Que esse Alfa Chapéu Essa passagem Carece de você Usar um múltiplo De alfa Chapéu Que seja Pequeno Né Alguma coisa Pequena Multiplicada Por alfa Chapéu Um detalhe Sim Eu acho Eu acho que Eu posso Até trazer É Esse paper De 2001 Tem um Outro paper Desses Yang Eu não sei Se o Yang Está junto Também Mas que ele Até abre Um pouco Isso mais Acho que talvez Eu consiga trazer Uma citação Melhor De lá Também Para que Mais claro Mas entende Porque o primeiro O primeiro Diz Eu estava olhando Assim Falei Poxa Então Está limitando Um pouco As possibilidades Do alfa Chapéu Não pode ser Muito grande Tem que ser Pequeno Tem que ser Pequeno No sentido De menor Do que a identidade Sim Sim Mas é isso É É É É tranquilo É Não entendi Tem uma outra Observação Que eu fiz Em diferentes Lugares Aqui No seu trabalho E ela Era geral Então acho Que não precisa Vou mostrar Só um lugar Onde aparece Na página 82 No segundo Parágrafo Parágrafo Da seção 4.6 É É É It's worthwhile Então É que Eu Eu queria te perguntar isso Até trocar uma ideia Com você Essa A minha O meu questionamento Tem a ver com Provar matematicamente Que alguma coisa funciona E ser capaz De implementar O controlador Sim Eu Talvez Vale a pena Fazer uma Diferenciação Porque O grande O grande ponto Positivo do seu trabalho São as provas Matemáticas Eu E E Ao mesmo tempo Claro Alguém pode Implementar A estratégia De controle Sem saber De antemão Quais são as regiões Não Factíveis Non-feasible Regions Mas do jeito Que o parágrafo Ficou Olha só It's worthwhile Mentioning That a proposed Framework Does not require Previous knowledge Of the non-feasible Regions It's true That doesn't Require The knowledge If you want To implement The control Law But if you Want to Have mathematical Guarantees That it Works Then We have to Rely on Your work On your PhD Theses And there You have The Obstacles In the sense That you are Able to Fulfill All those Assumptions Am I right? Sim Eu acho que Tem alguns detalhes Aqui Que Acaba que são Um pouco Difícil de passar Por eles Mas assim Talvez o primeiro Ponto é que É que precisa Ter conhecimento Sim Então talvez Eu preciso Escrever isso Aqui melhor Porque pelo menos Num instante De medição Eu sei Onde Que o obstáculo Tá Porque você Não consegue Fazer nada E eu seguro Ele ao longo Do horizonte Eu concordo Que tem Toda uma questão Na hora que você Vai pra prática Que gera Problemas E até volta Naquela questão Que o Júlio Já comentava A questão de tornar O controlador E etc A princípio A princípio Se eu consigo Representar Os obstáculos Eles podem Surgir Em momentos Diferentes Ou não Ter eles E aí Nesse sentido Que o shape E a existência E os números Não importam Aquela ideia Do ISS Ela ainda Vai englobar Isso tudo Porque a única coisa A principal Assumption Aqui É que Eu ainda Vou conseguir Achar um Bound Pra função De avoidance Que é a combinação Do avoidance De todos os obstáculos Aí eu acabo Conseguindo Pra todos os obstáculos Independente De quantos são Assumir isso Claro que no limite Surgem problemas Então eu falo Ah, então existem Infinitos obstáculos Pronto Já não é limitado mais Aí eu tento falar Que isso vale Pro número finito De obstáculos A gente tenta Contornar um pouco ali Mas são alguns Problemas de definições Que de fato Acontecem A sensação Que eu queria Deixar aqui É só que A gente não está Colocando Limitações Primeiro Na existência Nem na quantidade E nem no formato E até Uma questão Que muita gente Pergunta na hora Que vê os resultados Você precisa De obstáculos convexos A princípio Não Eu só tenho dificuldade Em representar Um obstáculo convexo Para fazer minha simulação Ou não convexo Para fazer minha simulação Mas a princípio Pode ser qualquer coisa Desde que eu consiga De alguma maneira Estimar eles Aí vem um outro Problema prática Muito complicado Como é que eu estimo Obstáculo No real time Principalmente A aplicações Que isso de fato São obstáculos Mas eu concordo Eu concordo Que tem Tem um caminho Ali entre o prático E o teórico Que Que não é tão Quanto está Descrito aqui Talvez vale a pena Dar Pensar Em Expandir um pouco Talvez E fazer essas explicações Que você está fazendo Pode ser Curiosidade Também Eu vi uma outra coisa Mas lembrei Outro comentário Que eu anotei No capítulo Em que você fala Dos sistemas Da aplicação Dessas estratégias De controle Com Como é que a gente fala Obstacle avoidance Eu falo em português Eu vou para evitamento Mas é Um pouco controverso Em que aparece Para os sistemas Não lineares Você fala De ter sintonizado Uma lei de controle Uma lei de controle Usando a LQR Que é aquela Para conseguir o ganho De realimentação De estados É sempre Eu estou imaginando Que você sempre usou Um modelo linear local E fez um Projeto LQR Para sistemas linear Mesmo Isso É É o que acontece É que aquela Lei de controle terminal Como ela vai funcionar Dentro do invariante Que é local Aí para ela A gente pode conseguir Uma lei local Que vai ser terminal Em aquele caso Entendi Aí por isso Que eu faço um LQR E consigo achar ele E como vai ser Vai terminar também Num estado de equilíbrio Então dá para fazer isso Também Sim 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 Eu até escrevi É isso que você está fazendo Escrevi aqui É É isso mesmo É isso mesmo Aqui é só Na página 93 Você vê de novo Aquela Muito parecida Com a hipótese anterior Que eu já comentei A hipótese 5.3 Sim Também E eu acho que aí É o que a gente conversou Acho que merece Um comentário Até de que Aqui pode ser Pode ser difícil Você ter essa relação Você ter essa relação Uma abjeção Sim Sim Aqui tem uma questão Igual naquele outro Definir o equilíbrio Aí É Combinar A função implícita Aqui como X de S Em função De U Se eu consigo Colocar isso Em Y De T Igual a H De X De S Vezes Essa função Que agora é A função de X Entendeu? Aí Y Fica em função de X Enfim Você tem condições suficientes Para argumentar Acho que é possível Não sei se vale a pena Colocar ou não Entendi Leonardo Você me permite Uma parte É Tito? Sim Pode ser Claro Eu acho que Antônio Não comentou Por humildade Mas se eu não me engano No artigo deles Lá da Lá da Da automática Eu acho que eles Tem um comentário Sobre essa Formulação Com a função implícita Marcelo Pode usar Sim 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 É exatamente O que dijo Leonardo Exatamente Perfeito Ok De repente vale a pena Transportar para cá Então Marcelo Com certeza Vai ficar mais Como o professor Tito Já até falou A tese É muito importante Para 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 a instituição Eu diria Pensando que Outras pessoas Derão sua tese E seguirão Seus passos Se você puder Deixar o mais Completo possível Tanto melhor Uma Uma última dúvida Que eu tenho Aqui na Na página 104 Na hipótese 5.7 Sim Eu entendi Que ela É claro Era necessário Ter alguma Garantia De controlabilidade É uma Condição Suficiente Para a Controlabilidade Não linear Você ter Essa Controlabilidade Local Via Garantir Que as Matrizes De controlabilidade Dos modelos Lineares Locais Associados Os modelos Lineares Locais Elas vão Ter posto Completo Mas eu Fiquei Em A curiosidade É o seguinte Por que 5.47 Foi necessária Também O que 5.47 Necessária Você queria Garantir A existência Da lei Ótima Próxima Da Isso tem a ver Com Antônio Pode até Me corrigir Se falhar A memória Isso tem a ver Com Convergência Assintótica Eles Poderiam Poderiam Utilizar Uma condição Um pouco Mais simples Que essa Mas isso Vem do PIP Da TAC De 2018 E aí Coloca Esse Beta Norma Do erro Sigma Para Ter Algumas Para convergência Assintoticária Não Assintoticamente Exponencialmente Para ter Algumas Garantias Garantias Exponenciais Eu acabo Explorando Isso Então Talvez Eu nem Precisaria De colocar Nessa forma Tão Completa Mas Eu acabei Puxando Isso Do PP Da TAC De 2018 E deixando Dá uma Pensada Se não for Necessário De repente Não Incluir Se for O caso Eu achei Curioso Eu falei Mas Eu já estou Falando de Contabilidade Em cima E eu coloco Algum tipo De limite Nisso Sim Mais um comentário Só na página 105 Logo em seguida Eu acho que Entendi o que você Quis dizer Logo no início Lá Marcelo Você escreve Né Despite Its simplicity The previous formulation Has a drawback As enforcing An equilibrium Constraint At the end Of the projection Horizon Requires That the time Derivative Of the states Be new After n steps Só que A gente está No domínio Do tempo Discreto Ah sim Não é derivada Não concordo Então Talvez você queira Falar Os estados Os estados Que seriam Que no tempo Contínuo Seriam relativos A derivada Mas é O ponto é esse mesmo Que o x ponto Que não é mais x ponto Tem que ser igual a zero O tempo discreto É como se você Estivesse dizendo Assim né Que o penúltimo Tem que ser Muito próximo Do último É Exatamente É como se o seu problema Fosse esse né Uhum Então tá É Desculpa se estou demorando Eu quero só Perguntar uma Uma coisa Que É Só mais duas coisas Eu prometo É Uma é a seguinte Eu até passei por ela já Que tá no capítulo Capítulo 4 Se não me engano Só achar aqui rapidinho Achei Na página 78 Marcel Desculpa Voltar Mas São algumas Coisinhas aí São comentários Na intenção De tentar Contribuir O trabalho Já está Muito bom Excelente trabalho Tá Só Alguns comentários Assim No sentido De Contribuir E também Entender Às vezes eu não entendi Também É O primeiro deles É o seguinte Na expressão 4.35 A primeira desigualdade Da 4.35 Você tem Um XN Mais 2 Ali É XN Não É Essa é uma pergunta É isso mesmo Assim Eu tenho quase certeza Que é isso mesmo Eu posso até checar de novo Porque no final das contas Como eu quero utilizar Essa S Dei aqui Ela Eu quero utilizar Essa ideia aqui É por isso que aparece O 1 mais 2 Na hora que eu tô começando De 1 É Eu já quebrei a cabeça Daqui Eu tinha chegado A conclusão De que era Mais 2 Mesmo Mas eu vou checar De novo Mas surge Por conta Disso aqui Eu quero Eu quero Chegar nessa Diferença E aí eu chego Nessa diferença Para a J Não para a J0 Para a J1 Mas eu posso até Expandir esses caras Aqui de novo Para ver se é isso mesmo Mas a ideia É Porque se fosse N Seria N Menos X Barra N Mais 1 Isso Mas quando eu fui Fazendo isso Na hora que eu tava Olhando A lei Um passo a frente Aí eu cheguei Nessa Nesses índices Mesmo Me questionei O mesmo Estava errado Conferi Achei que tava certo Vou conferir de novo De qualquer forma De qualquer forma Como é não trivial Porque pelo menos Você tá me dizendo Que é não trivial Então você Põe a expansão Você tá na sua tese E tem Não tem limite De páginas Então A outra coisa É logo embaixo Aí nessa Na expressão 4.36 As duas últimas Desigualdades Sim A primeira A penúltima desigualdade Você tem Norma de W Vezes Um número Que é maior Do que 1 Eu acho Olha aí AK A norma De AK Como AK Foi feito Xur O maior Alto valor O módulo dele Vai ser menor Do que 1 Certo? Sim Então você tem Imagine AK A norma De elevada a N Né Se pensar no horizonte Isso aqui tem que ser verdade Pra qualquer N infinito N Nós vamos pegar um N Assim igual a 10 Por exemplo E a norma de AK É 0.9 0.9 elevado a 10 Isso vai ser muito pequeno Sim E embaixo Você vai ter 1 menos 0.9 Então você vai ter Praticamente 1 dividido por 0.1 A gente fica 10 Talvez Talvez O que eu pensei É que é verdade Você A partir dessa Função de classe K Ter outra função De classe K Usando de novo Aquela prerrogativa Sim De multiplicar por um fator Sim Seria melhor Se eu colocasse uma outra E não mantivesse a mesma Entende? Não é? Concordo Eu não É Poderia fazer um Sigma K Escapel Estou até pensando Que do ponto de vista De desigualdade Você pode tirar Como aquele multiplicador É positivo Você pode tirar De dentro do argumento De Sigma Q Porque as funções De classe K Preservam a ordem Sim Aí vai ficar Uma constante Você pode colocar ele Para fora Se é maior do que 1 E aí ok Mantém É É só vira Só uma outra função De classe K O K O K infinito Agora nem É K Está aqui embaixo Beleza Oi gente Muito obrigado Pelo Pelo convite Novamente E Gostei realmente Bastante do trabalho Os resultados São muito impressionantes E eu acho Que o seu texto Marcel Transmitiu bem Que você Estava apresentando Argumentos formais Para Justificar Para dar Essas garantias Matemáticas De Funcionamento Da lei de controle Eu acho que isso Ficou Ficou claro Também Como uma grande Motivação Do seu trabalho E aí Como você me conhece Você imagina Que eu fiquei Muito feliz Com essa motivação Então meus parabéns E devolvo a palavra Para o professor Guilherme Obrigado Muito bom Os comentários E Em detalhes Que nos passaram Vai ajudar demais A melhorar o texto Obrigado Bom Então agora Eu vou passar Ao professor Luciano Pimenta Agradecer a ele Por ter aceito O convite Para participar Da banca E te deixo Com 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 o Marcelo Ok Estão me ouvindo aí Pessoal Sim Obrigado 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 Marcelo Pelo Pelo convite Gostei Muito Do trabalho Assim como Os demais Membros Já falaram Excelente Qualidade Não tem Nenhum Questionamento Em relação A se realmente É um doutorado Se é uma tese Isso aí É inquestionável Não tem Nenhuma crítica Em relação a isso Nenhuma pergunta Em relação a isso Acho que Talvez Algumas perguntas Que eu vou fazer aqui São mais no sentido De curiosidade E talvez Eu seja aí O membro Talvez Mais de fora Do assunto Vamos dizer assim Na verdade A minha área Não é A minha área É robótica Não estou Tem aí alguma Aplicação de robótica Mas a tese Realmente é uma tese De MPC Então assim Acho que Os demais membros Eles são realmente Os mais Especialistas Vamos dizer assim No assunto Então fico mais aqui Em alguns aspectos De curiosidade Tentar aprender um pouco Também Também fico muito feliz De estar aqui hoje O Marcelo O ideal para o Marcelo Em 2010 Nossa Bem Já tem bastante tempo E hoje o Marcelo Está aqui dependendo Doutorado É muito gratificante Bacana Vamos lá Bom A vantagem de ser o último É que tem várias coisas Que o pessoal Já perguntou Então eu vou passando Aqui por aquilo Que já foi falado Não vou ficar repetindo Estou passando Estou passando as folhas Aqui Estou meio a moda antiga Imprimir a tese do Marcelo Então por isso que eu estou Passando aqui As folhas Estou passando a tese do Marcelo Quando você vai para a implementação Você não está usando A recepção dura De avoidance Você tem como garantir Que realmente não vai colidir E como que funciona isso? Tem Assim Se eu quiser garantir Estritamente E formalmente Eu preciso que O problema com penalidade O problema restrito Que eles sejam Não próximos Mas de fato Equivalentes Iguais Que o ótimo Seja a mesma coisa E etc Pela literatura De non-linear programming Se a gente escolhe Aquele peso Da penalidade Maior Ou pelo menos igual Ao maior lagrangiano Do problema restrito Essa penalidade Fique exata E essa seria a maneira De garantir A outra possibilidade Que vem também Da literatura De non-linear programming Seria fazer O peso ir para infinito Só que aí Eu vou contra O principal assunto Do trabalho Que é O curso de avoidance Ser limitado Então a abordagem Teria que ser Por essa De penalidade exata Que o pessoal chama Se a gente quiser Garantir estritamente Seria dessa maneira Uma maneira Um pouco mais prática Pensando em aplicação Por exemplo De robótica Seria a gente Sobreestimar O obstáculo Porque eu não preciso Da penalização exata Porque eu posso Infringir em pouca restrição Tá Legal Beleza Mas uma outra Curiosidade Que eu fiquei também É o seguinte Pensando Na verdade Lá nos trabalhos Que a gente vem desenvolvendo Lá no grupo Também Alguns desses trabalhos Tem parceria Com o Guilherme Também O que acontece Se eu tiver Se eu tiver Outros obstáculos Que estão se movendo Também Se for obstáculos dinâmicos Sim Do ponto de vista Da formulação O que a gente consegue garantir É que Ela vai manter Factibilidade Ela vai se manter Estável Ela vai convergir Eventualmente Para um estado Estacionário Que não é o Target Mas ela vai convergir Para algum lugar Vai se manter Estável Por que eu estou dizendo Isso antes Porque o problema Dos obstáculos Estarem se movendo É que o espaço Está mudando O tempo todo Os mínimos locais Estão mudando O tempo todo E eu posso não Convergir Para o trámit Estável ele vai ficar Mas eu posso Não convergir Para o trámit Como eu não preciso saber Onde os obstáculos Estão a priori Eles podem estar Se movendo O erro que eu vou ter Na hora que eu meço No instante K É que a minha predição Até K mais N Está assumindo Que eles estão parados Mas no próximo instante De tempo K mais 1 Eu vou medir de novo Então depende De como eles estão Se movendo Para que O impacto Vai ser Na minha predição Porque na predição Eu assumo Que eles são fixos No próximo instante Eu meço de novo Tá Até não poderia Por exemplo Se assumir Que eles estão Dentro do horizonte Se movendo Com velocidade constante Isso não seria interessante Não Seria interessante Sim Colocar alguma dinâmica Foi algo que a gente Não explorou Mas seria interessante Sim Até Até um ponto interessante Que eu lembro Quando eu estava Principalmente Para o caso do quad Que eu tentei Colocar Uma emulação De algum sensor Eu fiz todo esse jogo Eu pego a menor distância Até a superfície Do obstáculo Passo uma esfera Ali em volta E no final das contas Eu estou evitando Essa esfera E não o obstáculo Propriamente dito Mas a princípio Se eu estou medindo Serra Deveria funcionar Eu tinha muita dificuldade De tunar esses controladores Eu nunca entendi O motivo E quando eu fui entender O motivo É porque o obstáculo Está variando com o tempo Porque como a minha medição Até a fronteira do obstáculo Está variando Com a posição do vande Essa esferinha Está mudando com o tempo Então por mais que o ambiente Estar fixo Os obstáculos são rígidos A percepção do vande Sobre os obstáculos Não é fixa Então acaba isso acontecendo O que já mostra Que gera uma dificuldade Desenvolvimento Que o fato dele Estar mudando o tempo todo Faz o problema Ser mais difícil De ser resolvido Mas ele consegue garantir Pelo menos Que ele vai ficar estado Tá Legal Legal Na mesma linha Também Uma curiosidade Mesmo nos exemplos Na hora que você mostra Você está sempre Com o alvo fixo Esse alvo Ele pode mexer também De alguma forma Ou não Pode Até por isso Que a gente vai Para essa formulação De tracking Ao invés de utilizar A formulação Para regulação Porque o ponto É esse Se a referência Mudar de lugar O que acontece Com o sistema Se for para o sistema Nominal E para o problema De regulação Eu posso perder Instabilidade nessa mudança Na formulação De tracking Por ter construído Dentro da formulação De tracking A parte de avoidance Eu consigo garantir Factibilidade Para qualquer mudança De target Então esse target Pode estar mudando De qualquer maneira A qualquer tempo Que eu ainda consigo Procurar convergir Para ele Ou para um estado Estacionário Que minimiza o custo E manter Factibilidade recursiva Nessas mudanças também Você falou que nos exemplos Você deixou ele sempre Estacionário É, eu deixei ele Estacionário Eu venho não mudando Mas isso acontece Até É Até uma questão Porque Muitos dos trabalhos Que acabam fazendo Tracking Acabam esquecendo Que tem esse problema Em robótica É um pouco mais tranquilo Esquecer isso Porque o ponto de equilíbrio Quando a gente pensa No ponto de vista Do espaço de saída Acaba sendo o espaço inteiro A posição não deveria importar Do ponto de vista De estabilidade Mas a princípio Estritamente A gente tem que tratar Esse problema De lidar com as mudanças Tá Mas acho que também Acho que mais para eu aprender Um pouco Mas Marcelo Só falar alguma bobagem Por favor você me corrija É Sobre essa questão Do Do conjunto Invariante Que você Você impõe Essa restrição Do invariante Ômega Como Você faz o cálculo Desse invariante Nesses exemplos Que você mostrou Como é que isso acontece Sim Para sistemas lineares É razoavelmente simples Pode ser que eu chegue Em um problema Para sistemas lineares De alta ordem De ter alguns problemas Computacionais Mas a ideia É utilizar Aquele operador De um passo Porque eu consigo Ficar fazendo Interseções generalizadas Até o ponto Que isso não reduz mais No momento Que isso não reduz mais Eu digo Que eu cheguei Num invariante Que seria a região Que tem a lei local Para aquele lugar E que o sistema ali dentro Ele não vai Ele não vai sair Então a gente fica fazendo Algumas ideias De interseção generalizada É E depois que eu faço isso Eu tento reduzir Um pouco das restrições Porque ele acaba Gerando restrições redundantes Aí eu faço de novo Vou fazer interativamente Até um conjunto Está contido no outro Você é em toda Em toda a interação Marcelo? Toda a interação Você calcula uma vez só Calcula uma vez só Offline mesmo Offline E no caso Do quadrotor Não linear É Aí tem um problema Porque mesmo Dá para calcular O invariante Para o linear Eu acabei não calculando Tanto que eu apresento O problema Com Terminal de igualdade E Costo ponderado Para o não linear A gente tem aqueles problemas Que até o Tito Estava conversando De como que eu aproximo O invariante Para o sistema não linear Porque Quando eu vou fazer Essa propagação Nessa ideia De propagar um passo Para uma interseção generalizada E ver O resultado A propagação Ela passa a ser não linear Então tem que fazer Uma estimativa disso A gente tem algumas ideias De fazer isso Com Com Zonotopos Mas A gente ainda tem Alguns problemas ali Que ainda tem que resolver Aí por isso Que também No caso não linear Para o vante E para O carrinho Eu acabo não usando O invariante Eu vou Eu vou Por aquelas Abordagens Simplificadas Que é Do termino Equal Constraints Do termino Waited Cost Assim É um problema Um pouquinho chato O conjunto terminal Para ser A ordem Linear Ou não linear É chato É complicado De resolver Qualquer É A ordem É chato É Eu fiquei com essa curiosidade mesmo Como é que ele aparece E tal Depois também Fiquei com alguma curiosidade Aqui também Mas é o seguinte A gente tem acompanhado Lá Eu tenho trabalhado Junto com o Rafa Foi na orientação Lá do Do IUR Sim A gente também trabalhando Com o MPC E tal E aí A gente observa As simulações Do IUR Muitas vezes Elas duram Tem vezes que duram horas Demora bastante No caso No seu caso Aqui Nos diferentes capítulos Como é que foram Essas simulações Dá muita diferença De uma formulação Para outra Como que é isso? A formulação Do linear Para o robusto Elas são Racionavelmente parecidas Porque Na parte do robusto Muda algumas coisas Em como que a gente vai definir As restrições Mas isso tudo é feito offline Então Na hora que a gente vai resolver O problema De programação quadrático A princípio São iguais Na hora que a gente vai Para o não linear Aí fica um pouco mais complexo Principalmente Para sistemas Com A alta ordem Não linear O quadro Seria um exemplo disso Tem um tanto Cosseno Daquilo Aí fica A parte da predição Acaba ocupando Um custo computacional maior E aí ele fica Mais lento De resolver Como eu não estou analisando O espaço Para tentar fazer Aquelas convexificações Que o Euro acaba Fazendo E o problema dele Também é contínuo Tem que ter outras Complicações lá Esse daqui É mais simples De resolver O linear Ele até Ok Por exemplo Para rodar aquela simulação Do quad Com custo Ponderado Eu dou play aqui E cinco minutos depois Dez minutos depois Eu estou com o resultado Ainda está longe De eu conseguir implementar Porque eu precisaria Que fosse Dez mil Para simular Cem segundos Que fosse cem segundos Mas é O custo computacional É mais baixo Tá Legal Bacana Uhum Tchau Marcelo, a curiosidade que eu tive também é o seguinte, quando chega lá no capítulo 5, aí você tem lá os horizontes diferentes. Sim. Por que que apareceu aqui os diferentes? Por que que antes era diferente? Fica um pouco essa história aí. É mais uma decisão de apresentação mesmo. Conseguiria fazer tudo que eu fiz no linear para os horizontes diferentes. Aí por que que ele aparece lá no de não linear? Basicamente para motivar esse resultado aqui. Que se mantém, ele se mantém aqui, isso vem do trabalho do ataque do Antônio e esse resultado se mantém. Que é mostrar basicamente que eu tenho um ganho mínimo. Eu tenho um gama mínimo para o qual eu consigo fazer o domínio de atração para esse caso ponderado ser igual ao domínio de atração para o caso com a igualdade. Eu consigo, quando eu quebro esse cara em dois, eu consigo explorar melhor esse argumento. E mostrar também a questão do que o domínio de atração aumenta, com o aumento do do horizonte de predição, não necessariamente a questão mental de controle. Dá para explorar melhor esses argumentos. Mas a princípio isso aqui poderia ter sido utilizado antes também. Apresentar os dois acaba sendo resumente, porque as coisas vão sair muito parecidas. Entendi, não, tá, foi só uma questão de apresentação mesmo, não tem nenhuma restrição. Tá, tá, entendi. Tá, tá, entendi. Marcelo, depois uma outra dúvida que eu fiquei é o seguinte, em princípio, quando você formaliza e faz as demonstrações, o estudo está contemplado também com a possibilidade, você pode ter mínimo local no problema também ou não? Acho que sim. Em questão de mínimo local, pode ter, né? Pode ter sim, porque quando eu resolvo ver a penalidade, eu não estou tirando as possibilidades de mínimo local. Até isso daí foi uma questão que eu ponderei muito ao longo do doutorado. Eu lembro que quando eu estava tentando fazer umas gambiarras meio elegantes, colocando uma distribuição de poisson para dar um salto marcoviano, tentar sair do mínimo local, tentar fazer uns negócios assim, eu cheguei à conclusão de que não tem muito como fugir. E eu tenho uma vantagem específica que não atrapalha, que é o fato que eu poder mudar o target para sair do mínimo local não causa nenhum problema para o meu salto de controle, eu demonstro que não causa problema. Agora, do ponto de vista de mínimo local, mesmo se não tivesse, eu tenho alguns problemas para tentar não ter. O primeiro é que eu teria que assumir o ambiente conhecido. E o segundo é que o próprio MPC, por olhar dentro de um horizonte de predição, ele já tem uma característica local construtiva e eu não consigo muito fugir disso. É, seria que ter um horizonte infinito, né? Na verdade, para se ver. Até quando a gente propõe investigar um pouco de MPC baseados em eventos, é para tentar sair e resolver isso. Ah, legal, legal. Bacana, bacana. Marcelo, acho que as dúvidas que eu tinha aqui que não estão relacionadas aqui a outras dúvidas aí que já foram questionadas, acho que era isso. Então, para embenizá-lo novamente, parabéns pelo trabalho, parabéns Rafa, parabéns Antônio, excelente trabalho, excelente tese, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Obrigado, Luciano, pelos comentários, pelas dúvidas e sugestões. Então, agora vou passar para os membros internos do trabalho, passar a palavra, então, ao professor Antônio. E agradecer, bueno, a toda participação do trabalho, e parceria neste trabalho com Marcelo. Muito obrigado. Não sei se prefere em espanhol ou em inglês, para mim é o mesmo. Como queres. Vamos em espanhol total, Guilherme, Tito e por suposto Julio vai entender, e espero que Luciano e Leonardo também. Bom, Marcelo, quero dizer, antes que tudo, parabéns, enhorabuena, a verdade que fizeste um grande trabalho, o trabalho foi excelente. Eu coincido totalmente com o que disseram Tito e Julio, a tese está verdadeiramente escrita, mas, para mim, para Guilherme, tampouco é uma surpresa, porque nós te seguimos durante o trabalho e verdadeiramente tens uma facilidade para escrever que é impressionante. Isso é um don e é uma habilidade, e, bom, nesse trabalho é uma habilidade importante, porque, como muitas vezes te dijimos, não é importante tanto resolver o resultado, mas também como se conta o resultado. Por suposto, o fato de que seja tão claro em escrever e explicar as coisas, porque dominas o tema a perfeição, que é o que Tito subrayou, e eu estou completamente de acordo. A verdade é que o trabalho que fizeste foi excelente, tenendo em conta, ademais, que foste um estudante de doutorado dessa geração, que tivemos a mala sorte de fazer o doutorado durante o Covid, durante a pandemia. E isso foi, bom, foi um problema, e vou saber melhor que ninguém. Assim que, apesar disso, fizeste um trabalho excelente. A apresentação foi impecável, como sempre, de sua parte, assim que, tenho pouco comentário para fazerte. Primeiro, bom, agradeço também aos outros membros do tribunal todos os comentários que te fizeram, porque, bom, isso seguramente vai ser melhorar o documento final, e isso é importante. E vou fazer uma pergunta que é uma doble pergunta, e é a seguinte. De os resultados que obtiviste, qual é esse resultado que te deixa mais orgulhoso de isso? E, pergunta número 2, que é o que eu teria feito de outra maneira, do trabalho? Sim. Olha, acho que o trabalho que eu fico mais orgulhoso, assim, é essa questão de ter conseguido formalizar o fato do sistema ser ISS com penalidade, que não necessariamente é só para a voz, é só para qualquer caso. Principalmente caso onde o custo fica num convexo ali. Principalmente porque deu trabalho para achar isso, vocês sabem disso. E o principal que acaba também me deixando contente é o fato de que, uma vez que isso saiu, isso ficou parecendo óbvio. E o porquê que isso me deixa contente é porque mostra que é um resultado simples de entender, que as pessoas podem utilizar, e que, de fato, fazem as provas serem bastante mais simplificadas. O que eu faria diferente seria, às vezes, deixar o perfeccionismo um pouco de lado, girei meu tempo um pouco melhor, mas isso é uma luta para a vida. Bom, como dizem em Espanha, o melhor é o inimigo do bom. Sim, eu acho que o perfeccionismo foi um pouco uma espada de Damocles em sua cabeça, porque, ao final, não te permitiu chegar a concluir todo o trabalho como talvez se tivesse merecido. Porque concluir, me refiro a as publicações em si. Porque, ao final, a nossa produção é essa, são as publicações. E, bom, por aí, não demoramos um pouco as publicações, também, talvez, para exagerar em ser perfectas, né? Mas, bom, a verdade é que a tese terminou sendo espetacular, assim que, bom, o que não se publicou antes, se publicará depois, e a publicação vai sair de toda forma. Assim que, nada, já não tenho muito mais para adicionar, simplesmente felicitar-te, tuve um estudante de doutorado excelente, impecável, estou muito feliz de ter trabalhado contigo e com o Guilherme, e ter sido parte desse trabalho, e, nada, espero que me envies o manuscrito uma vez que esteve terminado. Ok. Obrigado, Té. Perfeito. Obrigado, Té. Bom, o que eu vou dizer agora? O Antônio já falou tudo, então não tenho mais o que falar. Não, bom, eu falo todas as palavras do Antônio, as minhas, o Júlio, o Tito, o Leonardo Torres e o Luciano comentaram também. O trabalho, assim, a gente teve a sorte de o Marcelo escrever tão bem, porque a gente estava muito tranquilo com a tese passando por nós poucos dias antes de ir para a banca. Então, praticamente, o texto que vocês receberam, que a banca recebeu, é o texto que a gente chegou, com alguns detalhezinhos pequenos. E, com relação aos artigos, a mesma coisa, o artigo chegar praticamente pronto para nós. Então, o Marcelo realmente tem esse dom de escrever muito bem, às vezes um pouco didático demais, mas aí a gente tem o trabalho de cortar, mas realmente são artigos que são prazerosos de se ler, e a tese em si não tem o que falar. Então, realmente, o trabalho é de nível de excelência. E, bueno, o Marcelo vem trabalhando comigo desde muito tempo, né, Marcelo? Não tanto tempo como o Luciano, porque ele é mais velho do que eu, mas desde 2014 o Marcelo fez PFC, depois fez mestrado e agora está concluindo doutorado, com o Antônio foi o mestrado e o doutorado, trabalhamos de equipe, então, eu acho que aqui concluem um ciclo de bastante sucesso, né. Que nem o Antônio falou, a gente tem artigos e tem resultados que são sólidos, que eu acho que fecham um certo arcabouço nessa parte de avoidance, e que estão para serem submetidos, né, e não refletem a quantidade de publicação que o Marcelo tem, não reflete exatamente a qualidade do trabalho, mas concluindo todas as indicações, vai refletir, mas que nem o Leonardo Torres comentou, a tese em si é uma obra completa, então, eu estou extremamente contente com o resultado que tu chegaste, Marcelo, e feliz de ter participado dessa orientação contigo. Apesar do teu perfeccionismo, ele foi bom em muitas questões, que nos permitiu chegar de uma forma tão precisa em tantos resultados. Eu acho que é isso. Então, me resta só te parabenizar e dizer que hoje não é dia de PCP, é dia de celebrar. Parabéns. Não sei se tu queres comentar alguma coisa, antes de a gente passar a deliberação. Não, só, de novo, agradecer a todo mundo que te tirou o tempo aí para avaliar o trabalho, todos os comentários, eu acho que vai ajudar bastante a melhorar a versão final, e também as publicações que ainda virão, e agradecer também você, Antônio, pelo nosso alojação há muito tempo, juntos aí, trabalhando, que continue para o futuro. Eu sempre acho que surgem, as discussões são sempre legais, sempre surgem temas interessantes para se trabalhar, e foi um prazer. Excelente. Trabalhos futuros, tem. Já iniciados e ainda por iniciar. Tem bastante. Trabalho que não acaba, só ter ideia que salta trabalho. Bom, então, é isso. Eu vou, Marcelo, vou tentar fazer aquele esquema que a gente testou outra vez. Eu vou criar uma sala aqui e vou colocar os membros da banca nessa sala. Daí, só me manda mensagem depois, Marcelo, pelo Skype, dizendo que ninguém mais está no YouTube. Deixa eu saber como é que está a sua coisa. Criar salas de apoio. Ok. Tchau. 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 Obrigado. 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 Marcelo, está aí? Eu estou aqui. O que então depois de muita deliberação, e muita discussão. E... O Luciano não está aqui? Ah, não, o Luciano está aqui. Estão me ouvindo aí? Sim, sim, sim. Então, Marcelo, por unanimidade, a banca decidiu pela aprovação, então, agora já és um doutor? Não. Obrigado. Muito obrigado. Agora é contigo, não sei se você quer falar mais alguma coisa, se não, acessa. Ah, já fiz os agradecimentos, já, novamente, muito obrigado. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Parabéns. Um beijo, Marcelo. Parabéns. Então, agora é... relaxar. Se preparar para o concurso, Marcelo. Fica de olho nos concursos, hein, Marcelo, aí no departamento. É um prazer. Vou botar no teu pé, aí. Não dá. Beleza, beleza. Então tá, então. Eu dou por encerrada essa banca, a defesa do Marcelo. Obrigado a todos pela participação. Obrigado a todo o público que assistiu pelo YouTube. Então, agora, era isso. Então tá. Obrigado. Boa semana a todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, 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 Julio. Tchau, tchau.